Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 15, como está lendo a partir do versículo primeiro, que diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto a tira, é limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiveres na videira, assim também vós se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as vara, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não estiver em mim, será laçado fora como a vara e secará, e os colherá e laçará no fogo e arde, se vós estiveres em mim e a minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito, nisto é glorificado meu pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos, amém, vamos estar, orando, pastor Antônio Marcelino, ora o Senhor Senhor meu Deus, a terra do pai, que deus santo, glória, o Senhor, o Deus, a mais fiel, 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 a mais Amém 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 Meus irmãos, nós acabamos de ler este texto da palavra de Deus É um texto esse muito importante Onde Jesus vai fazer a comparação da vinteira Ele vai dizer, eu sou a vinteira verdadeira Então se a vinteira é verdadeira, há também a vinteira falsa Eu sou a vinteira verdadeira E meu pai é o lavador Então é o pai que cuida, é o pai que zela É o pai que poda É o pai que aduba É o pai que trata E ele continua Então aqui dizendo Meu pai é o lavador Toda vara em mim que não dá fruto Corta Para que as outras tem mais fruto E além das outras ficarem A Bíblia diz que precisa limpar Para que deis mais fruto Vós já está limpo Pela palavra que eu vos tenho falado Então a palavra de Deus Ela é como uma espada Que nos poda Que nos limpa Que nos purifica Os ensinamentos de Jesus Vós já está limpo Pela palavra que eu vos tenho falado Estais em mim e eu em vós Como a vara de si mesmo não pode dar fruto Vocês sem mim Nada podeis fazer Então irmão, nós sem Jesus Nós não somos nada Foi Jesus que disse Nós não podemos realizar nada Sem a força de Jesus Mas se nós estiver em Deus E Deus estiver em nós A Bíblia diz Pedireis tudo o que quiser E vos será feito E nisso glorificará O meu Pai que está no céu Então é que Deus venha nesta manhã Nos ajudar Nos orientar Nos portar Nos limpar Porque a palavra de Deus Ela nos purifica Que Deus continue Nos abençoando Aos nossos queridos irmãos Com esta palavra Meus irmãos Nós vamos Passando via com os louvores Daqui a pouquinho Nós estamos ministrando A palavra De Deus Nós temos Nossos irmãos Que vêm nos ajudar Cantores Isso é muito importante Nós ter a presença de vocês aqui E junto nós Adorar a Deus Vamos ouvir a majestia Vai estar Louvando ao Senhor Neste momento Com um dos seus louvores Louvores E logo após Nós podemos ouvir também Pastor Antônio Marcelino Mã Carla Vai estar Adorando a Deus Nós estamos aqui Nesta manhã Com um amor Amém 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 Comece a chorar Mesmo enxerguidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo hoje te falar Ele conhece o teu sofrimento aturado Sabe perfeitamente onde ela está Pois eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá É dobrar os seus joelhos Com você Mesmo enxerguidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois ele Pois ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrimento atuador Sabe perfeitamente Sabe perfeitamente Ele conhece o teu sofrimento atuador Ele conhece o teu sofrimento atuador Ele conhece o teu sofrimento atuador E o teu sofrimento atuador E a tua sofrimento atuador E que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Amém Louvado seja Deus Vamos a ver Nosso irmão vai estar louvando com Deus A patosa irmã Simônia Também vai estar louvando o Senhor Aleluia Meus amados irmãos, amados Senhor Amém Nós louvamos a Deus Por estarmos aqui nesta manhã Na presença do Senhor Queremos adorar Jesus Com louvor neste momento Aleluia Você é um soldado Aleluia Aleluia Deus conta Com o seu trabalho de soldado Eu sou o meu Deus Quase não suporto a dor Mas estar com a mão do lado Mesmo estando já cansado É soldado e lutador Sua força se acabaram Já não tem tanto vigor Mas só para a verdade Não é soldado por paz Obedece ao seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não podes fazer Sozinho na batalha Mesmo alguém para lhe ajudar Jamais pensei em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado Eles estamos já cansado Cantar até morrer Aleluia 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 O Senhor está vendo o seu trabalho Sofre como um bom soldado Aleluia 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 Se no canto ele tombar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não podes fazer Sozinho na batalha Mas alguém que vai ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com o prazer Sofre como um bom soldado Nesses anos já cansado Que é no canto até morrer Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não podes fazer Sozinho na batalha Pede alguém para de lutar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com o prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quero lutar até morrer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quero lutar até morrer Amém Amém Maravilha Quero cantar Quero cantar um louvor Tem por título Primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Esse louvor é muito conhecido Eu estou com a voz bem cansada Estou bem rouca Queria pedir os irmãos Que me ajudassem Amém Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Quero voltar ao início de tudo Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero voltar ao Senhor Eu quero reconstruir Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou regressar ao caminho Vão ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro Amor Ao primeiro Amor Eu quero Voltar a Deus Eu quero Voltar Ao primeiro Amor Ao primeiro Amor Eu quero Voltar a Deus Amor Maravilha Louvado Seja Deus Nós vamos De ver o irmão Jefferson Vai estar louvando ao Senhor Os irmãos que estão sentados mais lá atrás Se o irmão chegasse mais tarde de frente Seria melhor, né? Há um ditado que a lenha Mais junta O fogo Pega mais rápido, né? Graças a Deus A nossa igreja bem Bem grande, né? As mãos sentados muito lá atrás Parece que assim Estão distantes da gente aqui E daqui a pouquinho A palavra vai ser ministrada E a gente mais perto Parece que fica melhor Amado de Deus Amado de Deus A paz do Senhor Jesus Amém Antes de eu louvar Quero ler uma palavra Que está em João Capítulo 20 E versículo 16 Disse-lhe Jesus Maria Ela voltando-se Disse-lhe Rabone Que quer dizer mestre Essa palavra Vemos que Maria Madalena Estava Procurando Jesus E até então Ela passa por desapercebida Por não reconhecer Mas quando Jesus Chama Maria Ela volta ao sentido E reconhece Que a presença De Jesus Estava ali Talvez essa manhã Você não conseguiu entender Que Jesus Está presente aqui E a presença dele Faz total Diferença Nas nossas reuniões Aleluia E hoje ele pode te chamar Pelo nome E você vai dizer Rapone Mestre Eu conheço essa voz Aleluia Aleluia Sei que estás aqui Senhor Podes perceber Quem sou Sabe até se há Em mim Ele conhece Um verdadeiro Adorador A minha oferta Eu Ofereço aqui Deus meu Pra reconhecer Que nada Ainda que a Brilheira Não floresça Quero me Alegrar Mesmo se o dinheiro Me Faltar É difícil Nem Mas a vitória Vem Mesmo que Parece Que é O que Pois Tu és Fiel Senhor Fiel A mim Cante ao Senhor Com a mim Tu és Fiel Senhor Eu sei Que tu És Fiel Tu és Fiel Senhor Eu sei Que tu És Fiel E ainda Que Eu não Fereça Permaneces Assim Fiel Senhor Meu Deus Fiel A mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel A mim Quantos creem Na fidelidade De Deus É por causa Da fidelidade Dele Que nós Chegamos aqui Aleluia Quero te adorar Ainda que a Figueira Não Floreça Eu vou Sempre Cantar Mesmo se o Dinheiro Me Faltar O que a Vitória Tem Mesmo que Pareça Que é O Fiel Pois tu És Fiel Senhor Fiel A mim Tu Tu És Fiel Senhor Eu sei que Tu És Fiel Tu És Fiel Senhor Eu sei que Tu És Fiel Eu sei que E aí Daqui Eu Eu Amereça Permaneces A ti Fiel Senhor Meu Deus Fiel A mim Fiel Senhor Meu Deus Fiel Amém Deus seja Adorado Até a Exato Amém Novado Seja Deus Glória Glória Deus Bom nós Já estamos Na presença Eu acredito Que Na maior Parte Dos nossos Queridos Irmãos Nossos Obreiros Eu quero Estar Fazendo Menção Nosso Irmão Que Já Se Encontra Presente Conosco Nós Temos Aqui Do Tempo Sete Tão Nossos Obreiros Evangelista Mãe Dilson Resmido Bom Vagro Diário Mãe Genaro Diário Mão Francisco Mão José Luiz Diário Mão José Deus Abençoa Resmido Mão Geraldo Cadê Mais Tem mais Alguns Aqui Da sede Estar Atrás Irmão Romário Do Som É um prazer Ter vocês Aqui Nessa Reunião A vida Sem É de Deus Do Bairro Padre Pida Nós já Temos a presença Do nosso Pedro Irmão Valdir Deus Abençoa Também Aqui da sede Irmão Abenço Deus Abençoa Nós Nós Temos É do Corpo Do Sestico Que está Com a presença Também Irmão Casuel E a sua esposa Irmã Fernanda De água Limpa Nós Já estamos Com a presença Do presbíter Irmão Wilson Que é o dirigente Da congregação Água Limpa Boa vista Boa vista Acho que ainda não Chegou Boa vista Isso Ao secar E também O nosso Querido Irmão Que sempre Nós nos esquecemos Já estamos acostumados Todas as festas Que eu trabalho Estar ajudando Liderando Aqui na filmagem Parece que Ficou tradições De esquecer Mas ele já Já entende Mas estaria O nosso querido É um prazer Muito grande Você estar presente Nos ajudando Ah tá Isso Também aqui na sede Tem a nossa Irmã Bete A gente É uma bênção Lá do sertivo Também O irmão Bruno Cadê o irmão Bruno Isso Está ali em Coitinho Irmão Bruno Deus abençoe É um prazer Dalto da Serra Que é um setor Pertence Aqui a sede Acredito Que ainda não chegaram Para as pequenas Aias Mas provavelmente Daqui a pouquinho Ele está presente O padre Pedro Irmão O irmão Renato Ele justifica Que ele foi do médico Também passando mal O poder de coluna Do médico E pro brilho Subiu a rampa Ele ficou com medo Da rampa Aqui Depois que Meia levada Aí pediu Para não estar presente Pedido do médico Mas justificou A sua ausência Nós temos irmãos De Vila Palmeirinho Da região O pastor Reginaldo De Vila Palmeirinho O evangelista Irmão Darley Coelho Prescrito Irmão Celso E também Auxiliar Irmão Helves Vindo ali De Vila Palmeirinho E também o diálogo Irmão Anael De Vila Palmeirinho Irmão Tem mais alguém? Só nos irmãos Ajuda isso Irmão Neval Pinheiro Da Assembleia de Deus De Santo Antônio Que pertence Ao setor De Vila Palmeirinho De Santo Antônio Alto Cuparaca Alto Capim Santo Antônio Nós temos lá O Esqueci o nome De Vila Palmeirinho De Vila Palmeirinho Passa perto De Vila Palmeirinho É bem assim De Vila Palmeirinho De Vila Palmeirinho Ali do Santo Antônio Alto Cuparaca Alto do Capim Sempre os irmãos Chegam mais Na parte da tarde De Cachoeirinho Do Itaúna E Pouso Alto Cachoeirinho Do Itaúna O pastor Valdemir De Cachoeirinho Tem mais alguém? Ou só me ouço O que eu encontro? Amonente Presbito Amonente Deus abençoa E os demais Com certeza Chegam daqui a pouco E de Pouso Alto Está O presbito Irmão Sebastião Teófalo E da região De Vaja Alegre Pastor Lucie Ainda não chegou Mas com certeza Daqui a pouquinho Ele gosta aí Mas já tem Também uma equipe De Vaja Alegre Esse O irmão está cobrando Aqui o Maldentí Maldentí Deus abençoa Ele Presbito A servidência De outro bairro Padre Pedro Muito obrigado Mão José É isso aí Ajuda Nós não esquecemos Nossos queridos irmãos De Cachoeirinha Então o Mão Pastor Valderi Presbito Mão Neite E o Mão Sebastião Que já Falando E de Vaja Alegre Nós temos De Vaja Alegre O pastor Aildo Pastor Aildo É um prazer Boa sorte Boa sorte Então tá De Vaja Alegre Ainda acho que não chegou Nenhum Se chegou Faz um sinal Só pra gente Não Não ficar perdido De boa sorte Então tá o pastor Aildo De Vaja Grande Está o irmão Esqueci o seu nome É o irmão Alessandro Irmão Alessandro A irmã Simona A gente já lembra Que ela tá cantando Sempre ligava ou não Irmão Simona Irmão Jefferson Que pertence Vaja Grande E de Farinheira Isso Irmão Marquinho Que também é o dirigente Também ali De Vaja Grande Irmão Marquinho Deus abençoe E de Farinheira Nós temos O presbito Irmão Lino Irmão Lino Ele tá reunido Em Farinheira É um prazer Muito grande Ter vocês aqui De Águas Cradas Irmão Para lá E da Quara Sul Nós já temos também A presença Do pastor Crimério O pastor Crimério Que a gente abençoe Vindo ali De Águas Cradas Do Palá Nós temos José Martim E a sua esposa Deus abençoe Poderosamente Tá com a Quara Sul Acho que não vem ninguém Só os irmãos E de Vila Verde Bom De Vila Verde Nós já temos também A presença Do pastor Antônio Marcelino Sua esposa Vila Verde Belo Aurora Alto Pião E Corpo do Volco É o setor de Vila Verde E também está O presidente Bom Pedro Vitorino Que é o meu pai Daqui da sede De Monjoaquim Acho que não valeu o nome dele Ele tá só amanhã Monjoaquim Do professor Mas de Vila Verde Está aí Nossos queridos irmãos E o Diá Irmão Marcelo Belo Aurora Não está presente Paulo e do Volco Também não De Vajaleve O pastor Delci Acaba de chegar De Barra do Icaraí Irmão Em São Luís Ainda nossos queridos irmãos Não chegaram Mas com certeza Daqui a pouquinho Eles estão presentes Do setor de Monte Carmelo Nós já estamos com a presença De nossos queridos irmãos Monte Carmelo Alto Banca Alto dos Galdino E Corpo dos Peixoto Do Monte Carmelo Está já evangelista Irmão Salatiel A sua esposa Irmão Brenda Evangelista Irmão Rei Jinaldo A sua esposa Irmã Iranete O Diaco Irmão José Luiz Cadê o presbítero? Está lá atrás Irmão José Luiz O presbítero Irmão Devair É E o Diaco Irmão José O presbítero Irmão Isso Presbítero Irmão Leonardo De Monte Carmelo De Monte Carmelo Tem mais alguém irmão? Eu esqueci Mas judei Não deixa eu esquecer Nenhum para trás Acho que não É Do Irmão O Diaco Irmão Liel Muito obrigado Meu querido Liel É o primeiro que chegou Essa é bênção É bênção Do Corpo dos Peixoto Nós temos o presbítero Irmão Joaquim É Presbítero Irmão Joaquim Cadê ele? Vou mostrar para você Para me ver Isso Está aqui Irmão Joaquim Também Nosso querido Diaco Irmão Manuel Manel Bragança Não é isso? Manel Bragança Deus abençoe É um prazer Muito grande ter vocês aqui É Do Alto de Slautino Ainda Está na responsabilidade Do Diaco Irmão Liel Representando o Alto de Slautino Deus abençoe Do Alto Pân Presbítero Irmão Persi Ainda acho que não chegou Antali Isso Pensa Presbítero Irmão Persi Mais alguém irmão Do Alto Do Alto Pânico São nossos queridos Irmãos De Novo Brasil Paú de Graça Aranha E Sato Caia Sato Caia não Santa Ana Na responsabilidade Do Evangelista Mão Josias Mão Josias está ali Do Novo Brasil Também Também o Vanildo Cadê o Vanildo Cadê o Vanildo Isso De um ano Chegando Do Paulo Tem alguém irmão Acredito que não Talvez chega Chega mais tarde Deus abençoe Nós temos também irmão De governador Lindeberg Governador Lindeberg Boacir Moreno E Francisco Pastor Aldair Deus abençoe Alguns vão lá Justificar Que não poderiam Estar presente Do Moacir Presbítero Bom Marinho Deus abençoe E também Juvan Presbítero Bom Juvan E a sua esposa Viva livre Corpo do Moacir Deus abençoe Do Francisco Moreno Acho que Não vem ainda Ninguém Santo Antônio Bom Marinho Acaba de chegar Deus abençoe É um prazer E nós temos irmão Do Sorroca do Canaã Sorroca do Canaã Estamos com a presença Do presbítero Irmão Michel O diáculo Irmão Vilso E o diáculo Irmão Alain Então nossos queridos Irmão É um prazer Ter vocês aqui conosco Também de Santo Antônio Presbítero Irmão Isaías Gonçalves Já também está chegando Deus abençoe É um prazer Meus queridos Tem mais alguém Que eu não me sinto o nome Vila Palmeirinho Eduardo Eduardo Isso aí Eduardo Essa pessoa Reúna dos Peixinhos No Corpo do Sérgio E de Vila Palmeirinho Esse aí também Acaba de chegar Barra do Caraí Também Pastor Adevi Acaba de chegar É um prazer De Vajalera De abençoe Meu Deus Sim Até meu creme O senhor Também acaba de chegar Também Então acredito Que atingimos Todos nossos queridos Irmão Vamos ir bom Estar dando Umas salvações De bem-vinda Para todos nós Vão dizer comigo Sois bem-vindos Em nome De Jesus Fiquem à liberdade Na casa de Deus Para junto Nós adorarem Saudar E bem-vindos E bem-vindos O nome do Senhor Meus queridos Nós vamos estar Meditando um pouquinho Na Palavra de Deus E para isso Eu te convido A você abrir A sua Bíblia No livro de Juiz O livro de Juiz Capítulo 13 E nós vamos estar Meditando um pouquinho E como os irmãos Já me conhecem Eu gosto muito De ler Bíblia E a minha palavra É mais baseada Na Bíblia E eu preciso então Que vocês nos ajudem Na leitura Da Palavra de Deus Nós vamos estar Citando vários textos E eu sei que os irmãos Estão jogando no telão Isso é muito importante Mas se você Acompanhar Na Bíblia Joga para lá E joga para cá E desperta Desperta E eu tenho certeza Que vocês não vão Cuchilar A minha palavra É bem devagar também Aí a Bíblia ajuda Sempre eu falo Aqui nas terças-feiras Se os irmãos Não aprenderem Mas pelo menos Manusear A Palavra de Deus Aprende Vai para lá Vem para cá Tem dia de terça-feira E quilos E não passa O estreito com nós Mas isso é muito importante Eu quero ensinar Meditar com vocês No livro de Juiz Capítulo 13 Capítulo 13 E nós vamos ler O versículo 1 Até o versículo 5 Juiz Capítulo 1 Ou melhor Capítulo 13 E o versículo 1 Até o versículo 5 Todos encontraram Amém Louvado seja Deus Vamos estar vendo E os filhos teus E os filhos de Israel Tornaram a fazer o que parecia mal A zona do Senhor E o Senhor nos entregou Nas mãos dos filhos teus Por quarenta anos E havia um homem Desorar Da terra de Dan Cujo nome era Manoá E a sua mulher E a sua mulher Era espéria E não tinha filho E o anjo do Senhor Apareceu a esta mulher Ele disse Eis que agora É espéria E nunca tens Concebido Porém Conceberá E terás Um filho E agora Pois guarda-te De que Bebas Vinho Ou bebida Forte Ou coma Coisas Imunda Porque eis Que tu conceberá E terás Um filho E sobre a sua cabeça Não passará Navalha Porquanto O menino Será Nazireu De Deus Desde o ventre E ele Começará A livrar A Israel Da mão Dos filhos teus Amém Muito obrigado Meus queridos Podem se assentar Meus irmãos Então nós Acabamos de ler O texto Da palavra de Deus E Deu de já aqui Já deu pra nós Entender Vai falar Sobre A Chamada De sanção E Sanção Ele teve Uma história Eu posso dizer Uma história Linda E Muito Pregada Muito Ensinada E até No departamento Infantil É Muito também Contada a história De sanção Para as crianças E já Cresce Aprender Sanção Davi E outros mais São histórias Muito Comentadas Dentro da Bíblia Que deixou Marca Mas na história Mas na história de sanção Nós aprendemos Também Que Na vida De sanção Ele teve Muito Alto e Baixo Sanção Acertou Muito Com certeza Inclusive A Bíblia Ela nos Mostra No livro De Hebreus Capítulo 11 Versículo 32 Que sanção Entra Na galeria Dos heróis Da fé Mas só Que sanção Ele Cometeu Muita falha No seu ministério Na sua jornada De obreiro Porque o Nazireu No Velho Testamento Ele era uma pessoa Separada A Bíblia diz Nazireu É uma pessoa Separada Uma pessoa Escolhida Uma pessoa Separada Para fazer A obra de Deus E hoje Nós estamos aqui Justamente Com o corpo De obreiro Hoje nós estamos aqui Com o Nazireu Do Novo Testamento Que Nazireu São esses? São pessoas Escolhidas Pessoas Separadas Pessoas Consagradas Para estar fazendo A obra de Deus E Nesta manhã Nesta manhã A gente não tem Talvez Muito tempo Para estar expressando Aqui a palavra de Deus Mas nós temos ali Uma hora e meia Para nós estar Lendo a Bíblia Junto com vocês Tá? E Nós vamos Aprender Nesta manhã Eu sei que vocês São muito bem ensinados Nós vamos Aprender Com os erros De sanção Porque nós Não podemos Errar Para nós aprender Porque se nós Errar Para aprender Nós vamos Sofrer demais Né? Nós vamos Sofrer demais Então é até um ditado É muito melhor Aprender Com os erros Dos outros E a gente Pega a experiência De que a gente Errar Para poder aprender Tem até um ditado Que os trupigão Ajuda A caminhar Mas só que os trupigão Dói Para valer Tem vezes Errar A unha Errar A cabeça Do dedo Vai aprendendo Mas dói demais Então é muito importante A gente Tirar um momento Como esse Para a gente Estar Meditando Na palavra De Deus Né? E tirando Algumas Conclusões E Primeira coisa Irmão Que eu Aprendo aqui Na história De sanção Está justamente No capítulo 14 Ou melhor Capítulo 13 E eu quero focar Bastante No capítulo 14 No capítulo 13 Vai trazer Para nós A chamada De sanção Capítulo 13 E nós vamos ver Que sanção Ele tinha tudo Para dar certo Tinha tudo Para dar certo Porque Ele foi Escolhido Primeiro Ele foi Escolhido Por Deus Né? E quando nós Estamos escolhidos Por Deus Pode ter certeza Que tem tudo Para dar certo Pode dar errado Né? Pode dar errado Por que pode dar errado? Jesus Ele escolheu Os 12 apóstolos E no meio Dos 12 Um Infelizmente A Bíblia diz Que deu errado Que foi Judas Né? Todos Conhecem A história Sanção Também Ele foi escolhido Por Deus É Tão certo Mas Passou Muitos altos e baixos Mas ele tinha tudo O bom Para acertar Somente acertar Né? Lógico Que 100% Somente Jesus Né? Mas sanção Ele teve Muitas Muitas Quedas Muitas Quedas Muitas Quedas Mas Primeiro Como eu disse Ele foi escolhido Por Deus Segundo Ele foi escolhido É Numa época Que mais Estava Precisando De um líder Mais estava Precisando Do obreiro A Bíblia diz Que o povo De Israel Eles Fez o que era Mal Aos olhos Do Senhor E o Senhor O entregou Na mão Dos filhos Deu Por 40 Anos Né? Mas como vocês conhecem Essa história de Israel Quando Deus O entregava Na mão Dos inimigos Era o meio De Deus Chicotear O povo E quando o povo Voltava Para Deus Voltava Para buscar Do Senhor Então Deus Levantava Um líder Para dar Livramento Aquele povo E aqui então O povo de Israel Foi entregue Na mão Dos filhos de Deus Com os filhos de Deus Prevalecer Contra o povo de Israel E eles começaram Então Buscar De Deus Com certeza Então Deus Agora levanta o livro Mas para Deus Levantar esse livro Primeira coisa Ele vai escolher Mas não vai escolher Talvez Uma pessoa Que já estava Treinada Uma pessoa Que já estava Preparada Não Ele vai escolher E antes De existir Olha aqui o mistério E antes de existir Então Deus O anjo A Bíblia diz O anjo do Senhor O próprio Cristo O próprio Deus Ele aparece A esposa de Manoá Ele aparece A esposa de Manoá E a esposa de Manoá Era crente Serva de Deus Manoá também Crente Serva do Senhor Pessoas tementes Pessoas preparadas A Bíblia diz Que ela era Estéria E vocês Vem irmão Que todos Os homens Da Bíblia Que desempenham Um grande trabalho No seu nascimento Nasceu de pessoas Estérias Jesus Nasceu de Maria Ainda não tinha Conhecido o varão Abraão Isaac Se for pegar a história Todas as mulheres E a esposa De Manoá Que nós sabemos Qual era o nome dela Também era estérria Então para que Sansão viesse A terra Precisava de um milagre Então primeiramente Ele foi escolhido Pelo próprio Deus Ele foi Nascido Ou escolhido Na época Que mais o povo De Israel Precisava Né No cenário Caótico De dependência E também Agora ele nasceu Sobre um milagre Né Um milagre de Deus Só que ele vai dizer Para a esposa de Manoá Olha aqui É Você é estéril Você é estéril É a mesma coisa Chega e diz Eu sei o seu problema Você não gera filho Você não tem condição De gerar filho Mas eu vou te dar Um presente Eu vou colocar Algo na tua mão E o presente Que eu vou te dar Não está bem assim não Mas só para você Vamos entender O presente Que eu vou te dar É um filho Né Você vai gerar um filho E você vai cuidar E você vai cuidar desse filho Olha aqui Você não vai A partir da gestação Você não vai Tomar vinho Você não vai Beber Bebida forte Você não vai comer Coisas imundas Porque esta criança Será Nazireu De Deus Deus do ventre Ou louvado Seja Deus Essa criança Que nós vamos te dar Né Esse presente Que você vai alcançar Da parte de Deus Vai ser Nazireu Vai ser um obreiro Vai ser escolhido Vai ser consagrado E para isso Você precisa cuidar Então Bom Primeira coisa Eu já quero dizer aqui Aquilo que Deus Coloca na nossa mão Nós precisamos cuidar Nós precisamos Zerar Nós precisamos Ensinar Nós precisamos Preparar Porque se nós Não cuidar Nós vamos A certa conta Diante de Deus É a recomendação Do anjo do Senhor Você vai cuidar Dessa criança Aí se nós Vamos no capítulo 13 ainda Como eu disse Eu quero Focar bastante No capítulo 14 Porque parece Ele pudesse vir ao relógio Né Corre demais na cor Se nós vamos no capítulo 13 Ela vai dar notícia A Manoá Manoá não estava Com a sua esposa Neste exato momento Então ela chega Da notícia Olha Pareceu Um homem Para mim Sembrante Como de um anjo Era Algo muito Assim Importante E me deu a notícia Falando 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 Nós vamos ter filho E esse filho Nós temos que cuidar Não pode beber vinho Não pode comer Coisas imundas Não pode cortar o cabelo Porque ele vai ser Nazireu De Deus E agora Manoá De experiência com Deus Ele vai dizer o seguinte Nós vamos orar Nós vamos orar Para que este homem Então Torne a aparecer Novamente E nos ensina Como nós vamos cuidar Desta criança Como nós vamos cuidar E a Bíblia diz Que eles entram em oração Que é o primeiro passo Da nossa vida Sempre nós temos que estar Olhando Buscando de Deus E a Bíblia diz Que um certo dia Outro dia O anjo do Senhor Apareceu novamente A mulher E ela corre E a notícia Do seu marido Olha O homem Que apareceu a mim Ele tornou a aparecer Vamos lá E eles correram lá E ele perguntou Olha Você prometeu Falou Que o meu esposo Vai ter um filho E nós queremos agora Que você passa Para nós Como nós vamos cuidar Desta criança Ele disse Tudo que eu falei Com ela Tudo que eu ensinei Ela já Vai proceder E agora Então vamos fazer O seguinte Vamos fazer o seguinte Fica conosco Nós vamos preparar Um cabrinho Um guisado Saboroso E você come E ele diz Ok Preparou o cabrinho E quando eles ofereceram A oferta A Bíblia diz Que na fumaça Da oferta O anjo do Senhor Subiu Para o céu E quando o anjo do Senhor Subiu para o céu Manoel disse Ah Nós vamos correr Ah Nós vamos perecer Porque nós Vimos o anjo do Senhor Face a face E aqui E aqui Eu quero trazer Também Uma palavra Para as irmãs É O vale A nossa irmãs Está presente A importância Que tem A companheira Na vida do Obrego Somos um bom Entendido Quando o mal Pensa Nós vamos morrer Nós vamos morrer Porque nós Vimos o anjo Do Senhor Porque a Bíblia Ensina Que ninguém Consegue ver Deus E passa a face E fica vivo A gente não tem Essa estrutura Para contemplar A face de Deus E ficar vivo Aí ele viu O anjo do Senhor Que era o próprio Deus O próprio Cristo Né E vendo o anjo do Senhor E o pessoal Agora acabou Agora nós vamos morrer Aí entra A esposa Olha Para aí Se o Senhor Fosse nos matar Primeira coisa Ele não tinha nos prometido O filho Né Ele não tinha nos ensinado Como nós vamos Cuidado Do menino Mas na verdade Você é bobo Rapaz Você não acredita Na palavra Não Né Tenha força Nós não vamos morrer Não Porque nós estamos Debaixo da promessa Né Há uma promessa Para nós Então o que É isso aí Muitas das vezes Precisa Teórico O obreiro Ele precisa De apoio Teórico O obreiro Precisa de palavra Nós somos Ser humano Como qualquer outro Teórico A gente pensa Em correr Teórico A gente pensa Em desistir Estava Caiu Uma pessoa Pregando E parece Que foi lá É Quinta-feira Vem com o Genivaldo Não sei se foi lá É Não Talvez não Pode escutar Ou aqui No Zé Chico Quem Quem Não pensou Em desistir No ministério Levanta a mão Ninguém levantou Né Quem pensou Em escutar O pau De barraco E largar Pude lá Levanta a mão Ninguém levanta Porque todos nós Passamos por isso Todos nós Não tem dia Que nós estamos No patamar Lá em cima Mas tem dia Que nós estamos No patamar Lá embaixo Ou aleluia Tem dia Que nós Sorrimos Mas tem dia Que nós choramos E que Estarão Do lado A lado Ali É a esposa É a esposa Talvez Aqui na frente Da igreja A gente Prega A gente Canta A gente Pula Como o Paulo Diz Contra o Estado Mas mostrando Que está Alegre Também Chega No culpa Boa Não Tem dia Que o negócio Está de mal Para pior Mas nós Temos que Mostrar Para a igreja Estudar bem É o que O Paulo Ensinou Mas No lar É o lugar Que nós choramos No lar É o lugar Que nós Rebemos E a esposa Está ali Do lado E ela tem Que ter Essa maturidade Essa sabedoria Não é Você é chamado Você é excluído Você tem promessa Você tem condição Você tem Você tem bagagem Eu estou aqui Para te ajudar É o que a esposa De Macó Fez Ele pensou Que a casa Tinha caído Ele disse Não Mas nós Estamos debaixo Da promessa Debaixo Da promessa Isso é muito Importante Na nossa vida Então Aqui no capítulo 13 Que eu preciso Ministrar o capítulo 14 No capítulo 13 Nós vamos ver A chamada De sanção Deus Passar para o capítulo 14 E nós vamos começar Agora E como eu lhe sei Dizendo Nós vamos aprender Um pouquinho Sobre o cerro Que sanção Cometeu E com o cerro E com o cerro de sanção Nós vamos aprender Algo da parte de Deus Que nós também Não pode Cometer Nós vamos Eu quero deixar os irmãos ver Tá Quero deixar os irmãos ver É ele Todo o meu povo Para que tu vás Tomar mulheres De Deus Daqueles que se curtir E que sanção A seu pai Tomar que esta Porque ela agrada Aos meus olhos Amém Eu vou até rir Já sabe o que eu vou falar A última parte Do versículo Repete A última parte Do versículo Tomar 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 E esta Porque ela Agrada Aos meus olhos Amém Meus queridos Olha aqui O perigo De sanção E o perigo De nós Obrir Como eu disse É É tão fácil Pregar a história De sanção E se torna Até difícil Isso porque Todos conhecem Detalhe Todos conhecem Detalhe Da história De sanção Então nós vamos ver Que sanção Ele lá no seu pai Lá na sua mãe E vai Para Diminar A terra A terra A terra Filhos Vai dar uma volta Para lá A terra Estranha E chega lá A Bíblia diz Que ele Veu uma moça Eu quero Eu quero que os irmãos Grave essa palavra Essa moça Não era Portituta Essa moça Ela era Moça de família Tá Porém Da família Dos filhos teus E o pai E o pai de sanção Vai dizer Porventura Não tem Aqui Entre os seus irmãos Quer dizer Entre o seu povo Moça para você Namorar Não tem Você vai Na terra Dos filhos teus E vai Escolher Uma Incircuncisa Para você Namorar Ou quem Que é Uma Incircuncisa Na Aliás Abra Ângrica Para fazer Parte Do povo De Deus Do Velho Testamento Precisava Circuncidar E no momento Que circuncidava Então Era uma aliança Que fazia Com Deus Aliança Que fazia Com Deus Aí então Ficava Registrado Que aquele povo Ele pertencia Justamente O povo De Deus Uma vez Que a pessoa Não era Circuncidada Ele não Tinha Aliança Com Deus Então Quando o Manuel Vai dizer Para a sanção Dizendo Olha Você poderia Escolher Aqui Entre seus irmãos Entre nossos parentes Entre o povo De Israel Mas você vai Escolher Uma Incircuncisa Quer dizer Uma moça Que não faz Parte Do povo De Deus Uma moça Que não faz Parte Da aliança Com Deus Isso Corre um perigo Muito grande Para a tua vida Mas qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Não Essa Me agrada Os olhos Essa Me agrada Os olhos Então Aqui Como eu estou ministrando Pela graça de Deus Para os obreiros Nós temos Que tomar cuidado Com aquilo Que agrada Aos nossos olhos Lógico A gente olha Tudo Nós temos Ouro para olhar Né? Mas o contexto Vai Revelar Se nós podemos Ir Pelo nosso olhar Ou não Tem hora Que nós podemos Ir pelo nosso olhar Mas quando se trata De obreiro Obra de Deus Ministério Nós precisa E antes de olhar Nós temos Que ver o que? A voz de Deus Nós temos Que ver a direção De Deus Porque se nós For pelo nosso olhar Pela aparência Quando Sansão Pode dizer Não, não quero nem saber De que povo é Não quero nem saber Quem que é Uma coisa que eu quero saber Que a moça é bonita E eu vi ela E eu ali Agradou os meus olhos Esse é o meu objetivo E aí, irmão Como eu disse Nós vamos entrar Na Bíblia Sagrada Nós vamos entrar Na Bíblia Sagrada Primeiro perigo De sanção Primeiro erro De sanção É Ir pela Aparência Ir pela aparência Tá E nós vamos Cambiar Todos Mãos Bíblia Na mão Deus Mão Já me conhece Eu tenho muito pouco Conhecimento de Bíblia Então a gente só vai Nesses textos Que vocês sabem Também Texto Vamos lá Primeiro livro De Samuel Abre aí Primeiro livro De Samuel Capítulo 16 Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês já podem Antes de ler Já pedir falar Até se eu quiser falar Pode Pode ler É É texto conhecido Como eu disse Não vou ter dificuldade Numa para entender A palavra Desta manhã Que a gente só vai Entrar em texto conhecido Primeiro livro De Samuel Capítulo 16 E o Simão Vai ler para mim O versículo 7 Amém Amém O primeiro erro de sessão É ir pela aparência Olhar pela aparência E aqui Quando nós lemos O livro de primeiro Samuel Todos vocês conhecem Vai falar Como Deus Mandou Samuel Ungir A Davi Entre Os filhos De Jessé E a Bíblia diz Que Deus Rejeitou O reinado De Saúl Todos conhecem O texto E disse Olha Vai entre os filhos De Jessé Que dentro Os filhos de Jessé Eu tenho Trovido De um rei E agora Samuel diz Senhor Mas como eu vou fazer Não Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Uma novilha É O novilho Sacrifício E vai até eles E convida eles Para o sacrifício E ali Na hora Do sacrifício Você vai Então Ungir A quem Eu Te Disse Olha aqui Mas não entenderam Toma cuidado Para não fazer Coisa precipitada Você vai Ungir A quem Eu Te Disse E a Bíblia diz Que Samuel Então Enche O teu vaso De azeite E vai Para ungir Um rei Entre os Filhos De Jessé E convida A Jessé Para o sacrifício E quando Jessé Vai reunir A família Para o sacrifício E Samuel Então Vai estar Atento Né Quem é O que ele Vai ungir E a Bíblia diz Que aparece Eu quero parar Porque vocês conhecem Muito na história Mas garra muito Né Aí aparece O primeiro Filho De Jessé Eliado A Bíblia diz Que Eliado Era um camarada Bonito Né Camarada Estruturado Um rapaz De pulso Firme E quando Samuel Bateu o olho De Eliado Ele disse Ah não é outro Né Não é outro Eis aí Ele é o escudo Do senhor Talvez não falou Mas pensou Eis aí Está o escudo Do senhor Olha a aparência Do camarada Né Olha a estrutura Do camarada Olha talvez O linguajar Do camarada Olha a atitude Do sujeito Né Então é esse É o escudo Aí quando Samuel Pensa desse jeito Deus toca No coração No ouvido De Samuel Dizendo Samuel Não atende Para a aparência Não olha Somente Para a aparência Né Porque O louvado Seja Deus Eu não vejo Como ver O homem Então nós Temos um defeito Muito grande Talvez de querer Olhar Para a aparência Mas quando se trata De obra de Deus Ministério Obreiro Nós não podemos Ir por isso aí Nós tem que ter As revelações De Deus Tem que ver As qualidades Ter o chamado Ter a capacidade Que se nós Comprar a aparência Nós vamos Quebrar a cara Aí Deus vai falar Com ele Não atende Para a aparência Porque eu não vejo Como vê o homem O homem Só vê O que está o que Diante dos olhos Só isso aí Mas eu Aqui ó Eu olho Para o coração Então o primeiro Erro de sessão Ele foi Escolher A namorada Somente Porque agradava Os olhos Eu sei Você está pensando Ah mas a Bíblia diz Que isso Via do Senhor Né Deus estava No portão De tudo Mas sanção Errou Grandemente Que ele poderia Talvez Orar Consultar Será que Essa É a minha esposa Escolhida E muita Das vezes Irmão Não vou Com a vó Muitas das vezes Nós erramos Porque nós vamos Pela aparência Nós vamos Pela aparência E no cor Nós vamos Pela aparência Se não tiver Na vontade De Deus Porque Deus Conhece O passado Deus conhece O presente E Deus conhece O futuro Talvez o camarada Prega bem O camarada Canta bem O camarada É crente Mas nós não Conhecemos O coração E Deus Conhece Talvez É um longo Vem te De ouvir É lógico Que eu estou Falando Nosso dobrego Mas nós temos Que ter cuidado Com essa aparência Né Porque quando o cara Mais enrolado que for Mais ele quer apresentar Tem acertado Mais ele quer apresentar Então a gente tem Que ficar melhor Né Não podemos Ir Pela aparência Segunda citação Géressa capítulo 3 Outro texto Que Primeiro dia Que você aceitou Jesus Você aprendeu Géressa capítulo 3 Versículo 6 Vou deixar os irmãos De irmão Para os irmãos Não cochilar Tá Todos vocês Para aduzir a Bíblia Vendo a mulher Que aquela árvore Que era boa Para se correr E agradava A história De árvore Que deixava Para dar E rendimento Tomou Que seu fruto E correu E deu Também A seu marido E ele Correu Amém Vendo a mulher Aquela árvore Que aquele fruto Que agradava Os olhos Ela comeu Aqui tem um contexto Que há necessidade De nós entrar Mas você sabe Incorporado Uma serpente E E muitas das vezes Irmão O diabo O jogo verde Para colher o madrú Tá Ele joga o verde Ele não chega assim Uma vez Ele chega e diz Olha aqui De toda árvore Que está no jardim Pode comer Livremente Olha aqui Pode comer Livremente Então agora Vai revelar Para Satanás Qual era Que Deus Tinha passado Para eles Tá E nem tudo Irmão Nós pode estar Revelando Nem tudo Na terra Tem vezes Até na oração Eu sou bem sincero Aqui Até na oração Tem coisa que vai Pá 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 Na oração Mas tem alguma Coisa na vida Da gente Que a gente precisa Naquele momento Você tem que Abaixar sua voz Falar só com Deus Passar aquela Aquela frase ali E dali pegar de novo Porque se tiver Alguém que estudar Sai fazendo Um inferno Da vida da gente Fazendo um inferno E Satanás Usou essa estratégia Pode comer Na árvore Aqui é o seguinte Nós podemos comer De tudo Que está A vontade Mas tem Duas árvores Aqui que nós Não podemos comer Da árvore Da ciência Do bem Do mal E da árvore Da vida Disse Deus Que no dia Que nós comer Certamente morrerá Ele disse Nada Sem conversar de Deus Morre nada Sabe o que? Se vocês comer Vai Ficar Com Deus Vai ficar Sabido Com Deus Vai conhecer tudo Então pode comer Tranquilo Que não morre nada Essa conversa de Deus Aí a Bíblia Vai ver o verso Que você mandou E a minha palavra Tem cuidado Com aquilo que agrada Nos nossos olhos Ô aleluia Então ela olhou Para aquela árvore Mas o que tem Nessa árvore? Que o diabo Vai colocar coisas Na mente da gente O que que tem Nessa árvore? Deus falou Que nós não podemos Comer E agora o inimigo Fala que pode comer E começa a encarar Começa a olhar E a Bíblia diz Que o pecado É assim Ele vai engordando A pessoa Parece teatro nisso Ele vai engordando Ele vai atraindo Igual jacaré Ele vai atraindo Vai atraindo Vai atraindo E a gente Toma cuidado Vai 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 E a pouco Pá Então ela foi Olhando Mas que fruto Bonito Está me agadando Os olhos Tem que ser bom demais Deve ser gostoso No mundo Então faz o seguinte Eu vou Comer Experimentar esse negócio E a Bíblia diz Que ela Comeu E comeu Do fruto E pegou E levou Para o seu marido Eu não sei o que Que ela falou Com o marido Deu Rapaz O negócio Seguinte Deus Proibiu Isso aqui Mas eu Comi Pensa no Trembão Pensa no Trembão Porque se ela não Tivesse manipulado Eu não tinha Comi também Não Pensa no Trembão Experimenta E aqui Se der tempo Quero Quero passar Na situação Não aguentava Ver uma conversa No pé do ouvido Não aguentava Não caia Vendo E a conversa Com certeza Sentivada E a Bíblia diz Que Adão Comeu E eu quero Parar aqui A serpência Que veio No mundo Foi por causa De Adão Ou por causa Da Eva O que vocês acham? Quem conhece Adão? Mas quem Comeu Foi ela Hã? Quem comeu Foi ela Primeiro Então olhando A Bíblia Tinha resistado Por causa De Eva Vem o pecado Do mundo E o pecado Passou a reinar A todos os homens Por causa De isso Vem a morte Mas a Bíblia Diz por causa De um homem Entrou O pecado Do mundo E através Do pecado Entrou a morte Lógico Que a Eva Tiva a sentença Dela Contou Por que irmão? O que eu estou Dizendo isso aqui? Porque o responsável Para zelar Para cuidar Para mandar Para dominar Era o homem Era o homem Então Deus Pegou o pesado Não perda mais Para o homem Porque ele Que era o responsável Então nós O pleno líder Nós somos Chamados Escobidos Nós temos As nossas esposas É Não tem a minha Você tem a sua Nossa esposa Vamos corrigir isso aqui Né? E Em cada qual Tem a sua Companheira Eu já iniciei Dizendo aqui Que a Companheira Ela é um braço Forte Ao lado Do companheira Ai de nós Se nós não tivesse Um acompanhamento No Estado Para nos ajudar Mas eu quero dizer Irmão Quem manda Na igreja É Jesus Mas se nós Delegamos Autoridade Ao pastor Ao líder Quem vai Proordenar É o líder Já chegou Meu conhecimento Alguém dizer Pastor Quem manda Na igreja É É Então A mulher Está o que? Para ajudar Para cuidar Para trabalhar E tem mulher Não que faz O trabalho Na igreja Por isso Tem que Respeitar O trabalho Delas Mas quando se trata De pastor Trata de pastor Olha aqui Quem vai Dar as ordens É você É você Quem vai Dar as diretrizes É você É É você Se deixar A mulher mandar Deus vai Cobrar Deus vai Cobrar Nós Como eu disse Vou corrigir Aqui Ajudar Nossas irmãs Tem que Estar do lado A irmã Que foi tirada Da costela Tem que Estar do lado Quantas Vez Irmão Chega em casa Minha esposa Me corrige Eu vou Aprendendo Então A gente Me levou Assim E rompeu O cabelo Mas Depois Realmente Ela tem razão Ela tem razão Mas Nunca me Corrige Na frente Nós erramos Todos nós Erramos Vamos ser sinceros Todos nós Erramos Todos nós Falamos Palavras Que não devem Falar No público A gente Tocado Pega E no meio De Cem palavras A gente Erra Infelizmente Eles esquecem A cem palavras E pega Que a gente Errou Caceta Aí a esposa Chega E diz Rapaz Você contou Eu não podia Falar Não Eu tenho razão E tal Depois vai repetir Misericórdia Que Coisas Que eu fui Arrumar Tem razão Tem razão Mas Com citação De liderança É o O Briga E Deus Cumprou Deus Cumprou de Adão É E todo Que vocês conhecem Essa história Então O mais para isso É a aparência A aparência Dos olhos Como eu disse O tempo A voa E eu tenho Muita citação Aqui Até a minha esposa Acaviu Sabe Isso A gente prepara Bastante Porque Se der tempo Na primeira hora prevista A comida demora E aqui a gente vai embora Vai tranquilo Mas vou mais um pouquinho aqui Livro de Gênesis Capítulo 13 Estou segurado ainda No primeiro Minha restrição Livro de Gênesis Capítulo 13 Versículo 10 Amém Meus irmãos Vocês já me conhecem Eu sou apaixonado Por isso Eu gosto Só que Como eu disse Eu não posso Adentrar muito Aqui Só um desconto Mas você conhece Essa história Quando Abraão Volta do Egito Com Ló A Bíblia diz Que eles voltaram Muito tempo Gado Ovelha Extraordinária Tanto Abraão Como Ló Chega um ponto Que a terra Não comportava O gado de Abraão E o gado de Ló Está faltando Pásco E a nossa Pastora Dos gatos De Abraão Começou Obrigado Hoje Com certeza Vou colocar Meu gado Lá E o Otá E começou Da contenda Aí Abraão Chamou o seguinte Meu sobrinho Pelo que eu estou vendo Não dá Não dá Não dá para nós Se prosseguir Juntos Tem que separar A riqueza aumentou A sua riqueza Também Meu caro está grande Meu caro com medo Está grande E tal E vamos Separar Vamos dividir Aqui Vamos separar Só que é o seguinte Comigo Comigo Não garra Não Parece que eu vejo A conversa de Abraão Comigo não garra Não Você pode escolher Se você escolher A direita Eu vou para a esquerda Que é para mim Que eu faço Eu estou na direção De Deus Se você escolher A direita Ou melhor A esquerda Eu vou para a direita Aí quando nós estamos Nesse tema aqui Cuidado com Aquilo que agrada Nos nossos olhos A Bíblia diz Que o Ló Assinto a proposta E Veste o Ló Ora Senhor Qual é a direção Que o Senhor me dá Para que lado Que eu vou Para o caminho Que eu vou tomar Não O que é que ele fez A Bíblia diz Que ele Regalou o Olhão Né E Olhou para as campinas Do Jordão Que ligava até Sodoma E nessa época As campinas Eram como um jardim De Deus Um jardim Regado Que a coisa mais linda Parece É que as passarias Vem de Dezembro Capim e colaião Não sei o que vocês vão entender Chegar estava cerrado Na hora que ele vê Que eu estou Ali que eu estou Né Olhando somente Para os olhos Somente para a aparência É ali que eu estou E a Bíblia diz Que ele escolhe As campinas Do Jordão Que ligavam até Sodoma E Gomorra Mas só que o povo De Gomorra E o povo de Sodoma Estava já na sentença De Deus Olha aqui Então ele se separa Vai E se nós for Continuar A história Primeira coisa Enfrenta a guerra Foi preciso de Abraão E lá Resgatar ele Depois Deus destrói Sodoma Destrói Gomorra E logo teve Que sair de lá Somente Nas caiazinhas Não vou dizer a roupa Do corpo Que deve Tentar no caso Para a aproposia Mas muito Pouco Perdeu tudo Por quê? Por causa Da aparência Aí vamos mais um pouquinho Aqui Livro de Josué Abra a Bíblia aí Livro de Josué Isso aqui é forte Livro de Josué Capítulo 7 Versículo 20 Respondeu a cana Josué E disse Verdadeamente Defei Contra o Senhor Deus de Israel Ele fiz Assim E assim Pode mais Como eu disse Não vou sentar bem Eu tenho certeza Você já viu O que é pra ver isso aqui Quando Josué Entra Na terra Prometida Primeira coisa Ele tinha que Passar o Jordão É o primeiro Anoestado Depois Do Jordão Jericó E a Orde de Deus Que era Para Destruir Jericó E não poderia Pegar Nada Que havia Na cidade Jericó Porque era Considerada Anátima O que é isso? Amaldiçoar Não poderia pegar Nada Salvo Ouro e a prata Se levasse Para o tesouro Da casa De Deus Mas não poderia Pegar Nada Só que eles Entrar Destruir a cidade E no meio Dos escombros Da destruição A Bíblia diz Que a Cã Ele vê Como eu disse Cuidado com aquilo Que atrai Nos nossos olhos Primeiro meio De sanção Ele vê Uma capa Babilônica Ele vê Uma cunha de ouro Me parece 200 cícitos de prata É isso? 200 cícitos de prata Ele vê Quando ele vê Que coisa linda Que coisa linda Mas era Anátima Que cunha Valoriosa De ouro Mas era Anátima Olha o tanto De prata Mas era Anátima E a ordem de Deus Não poderia Pegar Não poderia Pegar Então já que Não pode pegar A ordem de Deus E Josué É a tua ordem Então o que é Que eu vou fazer? Eu vou Pegar Escondido Por que Que ele foi Pegar Escondido? Porque ele viu Está no texto Versículo 20 Quando ele viu Quando ele viu Os olhos Seus olhos Atraiu Atraiu A capa A cunha E a E as poeta Sabe o que ele fez? Pegou Escondido Levou e colocou Escondido Dentro da bagagem Dentro da sua terra Ele ficou quietinho Tranquilo Ok Tipo assim Pua Estou bonito na vida Primeira guerra Na frente Aí Cidade Aí Eles mandam espia Ir na cidade Aí E eles vão Não pode ficar tranquilo Manda uns 2 mil 3 mil Homem aí O máximo Lá é uns Gatinho pingado Lá Os gatinho pingado É uma cidade fraquinha Gatinho pingado E está tudo certo Manda levar Na guerra Sabe o que acontece? Vai na guerra Vai na guerra A língua diz que Esses gatinho pingado Não está na língua Mas só vocês vão entender Esse povinho De aí Marcou 30 de Israel E colocou o resto Tudo para correr Tudo para correr Quando a notícia Chega para Josué Josué Meu Deus Nós saímos Do Egito Caminhamos 40 anos No deserto E agora Cair na mão Desse povo O que está acontecendo? Não Eu tenho que orar Tem coisa Que só é revelada Através da oração Tem coisa Só é Que chega para nós Se nós Batendo nosso joelho No chão Põe-me no pó E quer amar Ao Senhor É o que Josué fez Josué começa a orar Vai clamando Vai clamando E de repente Perguntando a Deus O porquê O que está acontecendo O que de errado tem E agora Deus revela Para Josué Josué Anátima A doer de vós Mas eu acho importante não Que nem tudo Deus revela Tem coisa Que nós precisamos fazer Já parou Para pensar Nessa massagem Então se Deus Falou Para Josué A anátima No meio de vós Deus poderia Entender Mais a fundo Mas não Qual foi a hora Que ele deu Você vai chamar As tribos E vai Consultar eles Que vai chegar Onde está o erro Mas Deus Poderia ter revelado O erro Até o horário Que Deus não revela Né Tudo Deus Está no controle Ele sabe de tudo Então Josué Agora Chama um da tribo O chefe da tribo Chama o outro E vai Não o que está acontecendo Não está tudo ok Tudo beleza E vai chamando aqui E chamando ali Aí quando chega Ele a cama Da tribo É Filho de Carmin Parece A tribo Eu esqueci agora Quando chega Ele a cama Ele diz Olha aqui É doído Pode arracar Até o pescoço Mas eu vou falar a verdade Quando eu vi A capa E a cunha de ouro E os 200 ciclos de braço Eu não bebi Eu bebi Eu bebi E tem uma coisa Por conta Está escondido Lá em casa No barraco Lá Está dentro A tenda Debaixo Da bagagem Pode ir lá Josué Manda rápido Alguém lá Revira com certeza Os bagulhos lá Revira os bagulhos lá Justamente Tava lá Sabe o que que acontece A bíblia diz Que eles pegaram A cama Pegaram a sua família Pegaram a capa Pegaram a cunha Pegaram o duro A bíblia diz Que apedrejaram a cama E atiraram em fogo E após Vai na guerra E a bíblia diz Que Deus deu vitória Na verdade Então meus queridos Muitas das vezes Na igreja Uma coisa É enterrada Hoje De quando Ninguém pega isso mais Eu vi isso Na minha infância De ministério Lá na Vila Sempre nós Pariam Me culpando Mas é meio Bruto lá Eles sempre Saem um estranho Nesse lado Mas lá pra cá Ninguém fala isso mais Mas quando há Pecado escondido É derrota Para a igreja Nós somos O corpo De Cristo A bíblia diz Que Cristo É a cabeça Nós somos O corpo E se o Dedo Cortar Está doendo Está enfermo Todo o corpo Sofre Se Deus Tomou No pé Da íngua Cai em cima Da dor Para tu Contra lá Da febre O corpo Vai para a cama Talvez por causa De um dedo E tem coisa Precisa Ser tirado Se não tirar É prejuízo É prejuízo Lógico Mas o mesmo Deus No Velho Testamento É o Deus do povo É o Deus do povo Então Cuidado Com aquilo Que nós Coloca Diante dos nossos olhos Cuidado Com aquilo Que adora Nossos olhos E cuidado Com aquilo Que a gente Pegando E respondendo Cuidado Que pode Levar o ministério A falência Pode levar A igreja A falência Temos que ter cuidado Ou louvado Seja o nome do Senhor Cade Vamos mais Depois eu não acelero um pouquinho Dos outros Eu quero agarrar um pouquinho Da falta de uma Uma hora Para mim ainda Tem muito tema Vamos lá Mateus capítulo 5 Daqui aperta Só mais um pouquinho Não se preocupar Não Mateus capítulo 5 Versículo 27 E o versículo 28 O que diz que o antigo Não cometerás Adutério Eu porém Contigo Que qualquer Que a tentado Numa mulher Para A comissar Já em seu coração Que o antigo A vitério E comela 24 Portanto Se o teu olho Feito Descandalizar Arranca O que atira O para longe Pois É melhor Descubrir O que o teu Lembro Do que Todo teu corpo Seja lançado No exército Olha aqui É a palavra de Deus Aleluia E aqui quem falou Foi Jesus Quem falou Foi Jesus Então ele estava Querendo Ensinar Jesus A lei E ele disse Olha Mas na lei A Bíblia diz assim Que Aquele que Que cometer Adutério É pecado É pecado E pecado De morte Olha o tempo Aí Jesus Eu vos digo E nós não estamos Saindo o tema O que levou Sansão A trair os homens E eu vos digo Que qualquer Que olhar Para uma mulher E desejar E desejar Ela Já No teu Coração Cometer O adutério Com ela É o mesmo Tamanho Olhar Querer Com as outras Ir para a cama Com ela Sei lá No meio do passeio É onde É É a mesma coisa De ter Já ficava Aí Jesus Vai estar Olha aqui Se o teu Olho Se o teu Olho Te condena Se o teu Olho Te condena Arranca Ele Arranca Ele Porque é melhor É melhor Entrar no céu Faltando Olho De quem Com seus olhos Para o inferno Para o inferno Ó meus queridos Eu não me tenho Talvez fui estranho Mas vou ser bem sincero O homem é terrível No olho Vamos deixar Está entendo O que é mais esquerdo Vamos meter esse caminho Vai piorar Vai Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Como eu disse Nós tem olho Para quê? Para olhar Olha Que cadeira bonita Que carro bonito Que mulher bonita Não é pecado Para falar Não Mulher bonita Não é isso Que o caminho Está dizendo O negócio É olhar Nossa Que trem de luz Que trem de luz Ah Essa mulher Para mim Aí pronto Não pode 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 Estudar o porto A barraca E já está Tudo rodado Está tudo Tudo rodado Então nós Temos que ter Essa maturidade E orar A Deus Como eu tenho Conversado No Marquinhos É Unja Os meus olhos Como comigo Apocalipse Para que veja Mas tem que orar Irmão Pelas madrugadas Clamaram pelo sangue Do Senhor Senhor me dá força Unja o meu olhar Não deixa Eu olhar Coisa que eu não posso ver E se eu ver Mas que não deixa Eu desejar O louvado seja O nome do Senhor Para não correr O risco De ir Para o inferno O louvado Seja Deus Salve de novo Eu acho que eu vou Deixa eu Vou pro lado Vamos lá Segundo Samuel Segundo Samuel Já gostou Pelo do assunto Vamos mais um pouquinho Segundo Samuel Capítulo 11 Versículo 2 Amém Deus querido Os vamos Vou ler por aí Você também conhece Que isso é verdade Então eu vi uma certa feita Eu mando a Joabe Na guerra Ele disse Joabe Eu estou um pouco Meio cansado E eu não vou Na água em batalha não Eu vou dar uma Uma descansada Isso aqui Não é correto Vamos aproveitar A oportunidade Você falou Quais fazer a oportunidade Gosto que a gente Falar alguma coisa E todos nós Precisamos descansar Eu mesmo Quais Pediu os irmãos Uns dias de esperança Me dá uma descansada Isso é de lei É de lei É de 11 anos Eu tirei 15 dias Para ir trabalhar no Tanca Minha filha Mais 20 dias E até hoje Na currinha As férias do peito Fui para trabalhar Eu quero pegar uma hora Uns fim de dia Só fui meio Dormir de dia Dá umas pescadinhas Né As pescadinhas Mas eu tenho certeza Que a minha esposa Está do meu lado Ali é benção Benção Aí o que é que vai testar Que o rapaz Estou cansado Eu não vou dar batalha não E você vai dar batalha E a Bíblia diz Se você for ler a história Eu li a história A Bíblia diz Que ele foi dormir Dormiu Ele dormiu Dormiu o dia inteiro Descansou bem Aí o senhor chegou de tarde Ele disse Eu vou andar no terraço E vou dar uma Uma passeadinha no terraço Dar uma olhada Com o tempo Dar uma respirada Tranquilo Respirada Relaxada Subiu no terraço E quando ele olha A Bíblia diz Que perto de semana A mulher de Uria Ela estava se banhando Sabe o que ele tinha feito? Ele precisava fazer o seguinte Se fosse hoje Sangue de Jesus Sem poder Deixa eu correr pra baixo Deixa eu correr pra baixo Mas parece que eu vejo Que nós temos que tomar cuidado Com isso irmão Eu estou de parte Com a autoridade Deus vai trazer essa tabla Parece que o convite Davi bate o olho E corta um canto Pra ver mais direito Né E talvez vai pro outro Canto do terraço Uma colocação Nossa Mas que trem bonito Que trem bonito Chama os companheiros E ele disse Olha aqui Tem uma mulher lá Tal, tal Pensa no trem de luxo Quem é que é a mulher? Qual é? Que é a mulher de Uria? Mulher de Uria Chama ela A Bíblia disse Que eles buscaram a mulher Sabe o que que fez? Davi adulterou com ela E se você for O texto aqui E não sei se é azar ou se é a sorte A Bíblia diz Que estava secando A purificação E foi bater e batava Né Batei a mulher fogava É uma nova notícia Para agora Pejada estou Como o nosso linguajar Eu vim de cara Aí ele manda Buscar a Uria Da batalha E manda a Uria Descansar E o Uria disse Não meu filho Não pode descansar Não precisa descansar Eles perdem a guerra Quando alguém Mata lá E vir te matar Eu tenho que te defender Olha o irmão que descansar O homem tentando ajudar Davi o máximo possível E agora Davi Chama Joabe E diz Joabe Como está a guerra? Você pega aí a guerra E olha qual é o ponto Mais estratégico Que está correndo Mais risco de perder Onde os inimigos Estão mais fortes E você pega a Uria E coloca na frente Na frente da batalha Na frente da batalha E a Bíblia diz Assim Joabe fez Eles mataram o Uria O nível O nível Que o nosso solo Possa observar Se nós não tomamos cuidado Com o resultado Isso aqui é mais certo Do que nós pensamos Então nós temos que orar Pedir a Deus Pedir misericórdia Para que o nosso solo Vinha ser ungido Agrada o solo? Agrada Mas é para nós? Não Então sai fora Ou louvado seja o nome do Senhor E vamos entrar No contexto No contexto de hoje Salmo de 201 , versículo 2 Salmo 101, versículo 2 Vamos lá Ou aleluia Louvado seja Deus Salmo 101, versículo 3 Não coloquei coisas má Diante Dos vossos olhos Como eu disse irmão A Bíblia diz que Que os pastores Eles são Responsáveis Responsáveis Pelas almas dos irmãos A ensinar Eu sei que você passou lá Está ensinando muito bem Mas hoje Quando se trata Uma reunião de ministério Hoje eu vou ser ovelha Do nosso rebanho E eu sou responsável Para falar alguma coisa Que se eu não falar No dia que Que nós chegamos lá em cima Nós vamos tomar certo de conta Então o primeiro erro de sanção Foi de ir pela aparência Dos olhos Porque essa Me agrada aos olhos Nós já vamos ver Arrastando aqui Dentro da Bíblia O que que o nosso Os olhos Possa fazer por nós Tanto possa levar Para as coisas boas Se eu tivesse Ter que olhar Que é o objetivo Que nós devemos olhar Olhar para cima Olhar para o céu Olhar para Jesus Tem muita coisa Para nós olhar Olhar para a aparência Do mal Mas o que que nós Estamos colocando De nós diante Dos nossos olhos Para nos atrair Hoje no mundo Virtual Nós estamos Enfrentando Aqui está Obreiro Obreira Eu não vou Por favor Questante Segundo Questante Segundo Nós podemos Puxar Uma mulher Nua Na nossa frente Na internet Ah pastor Obreiro Não faz E não faz E não pode fazer Mas se não Vigiar Faz Eu tinha Uma reunião De obreiro E o pastor Contou Uma experiência Quem estava Numa equipe De obreiro De 30 Pessoas Na reunião E nessa equipe De obreiro Nessa equipe De obreiro O pastor Fez Irmão Ela vai ser o seguinte Nós estamos aqui Entre o obreiro Todo mundo Obreiro Preciso As coisinhas Mas a gente Botei em ordem E eu quero Fazer uma pergunta Para nós consertar Para nós não irmos Para o inferno O obreiro Que dentro Nesse mês Que abriu Um site Ou puxou Um vídeo Poder Nós precisamos Fazer um conselho Vamos fazer um conselho Entre nós E vamos acertar Esse aqui Para nós Vamos ir Para a petição E Quem confessa Deixa alcance A misericórdia Aí disse O pastor Eu preciso Fazer esse conselho Quem mais Foi 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 Dentro de 30 Sobre 3 Que não tinha E deve Que não tinha Internet Também se fez Capaz Não tinha Todos De abril Então fizeram Por certo Oraram Acertaram E prometeram A partir de hoje Nós nunca mais Abriu um site Desse Fizeram Conselho E eu estou aqui Irmão Para Não julgar E nem para Perguntar Mas estou aqui Em nome de Jesus Pedir aos irmãos Isso é um pecado Terrível É como se eu estivesse Adulterando Alguma pessoa E é isso Que o diabo faz Abre o olho Está vendo Nada a ver Puxa uma fotinha O que Olhou Parou Pronto O capital O diabo nem percebeu Mas agradou Os olhos Aí o diabo Vai trabalhar Assim eu gosto De ser ele Vai trabalhar Aí o diabo Está vendo Aqui De repente De repente Começa de novo Daí a pouco Sabe o que Que acontece Ele vê o mulher Passando a rua Já não aguenta mais Daí a pouco Parar na lama E o pecado Começa de pouquinho É só a extensão Ou louvado Seja Deus Então não é Pecado Terrível E E é muito Perigoso Hoje isso aí Porque na igreja Ok Na perna O pastor Ok Na perna O esposo Ok Mas só que o celular Está com nós No carro Está com nós Na viagem Está com nós No serviço Está onde Nós botamos o pé O celular Está junto Mas eu quero Que vocês entendam Nós entendam Aqui nesta manhã Nós somos crente E somos obreiro Para morar no céu Olha a aleluia Para morar no céu E não brinca Com o pecado E não brinca Com o diabo Que as primas coisas Que atraem Nossos olhos Possam levar nós Para a lama Levar para a lama Então nós temos Que tomar cuidado Ou louvado Seja o nome do Senhor Ah parceiro Agora soube Me arrebentona Porque eu vi um videozinho Não vou Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma Válvula de escada Pede um perdoado a Deus Conserta com Deus E prometa diante de Deus Nunca mais olhar Quer ver mulher nua Você tem na sua casa Ele não está dentro de vácuo Tira a roupa aí Esposa Nós estamos Arrebentona Deixa o pau quebrar Você tem lá Fica à vontade Fica à vontade É o direito seu Direito seu Mas não entre Malve-se esse caminho Que você entra É falência Falência Nós tem que ter Um ministério sadio Para ter um ministério Só vamos vencer na guerra Só vamos vencer na guerra Aleluia Não facilita com aquilo Que atrai os nossos olhos Vamos mais um pouquinho Vamos passar por um tempo É maravilhoso a Deus É santo papai Obrigado Jesus Ó louvado seja Deus É maravilhoso a Deus Tendi uma conhecida Uma coisa na igreja Eu cheguei em casa Muito preocupado Eu choro Meu Deus Parece que foi meio bruto Mas é Tá chegando a falar Deus pega a gente com o pé Glória a Jesus Aleluia Deus pega a gente com o pé É maravilhoso a Deus Ó louvado seja Deus Vamos lá Versículo 5 Vamos botar no texto Tríboa de Juiz Capítulo 14 Versículo 5 Versículo 6 Eu preciso salgar Irmão O que tá faltando aí? 20 minutos aqui Misericórdia Desceu uma extensão Com seu pai E com sua mãe A China E chegando Às vinas de China Era de que Este um filho de leão Bramando e saindo ao encontro Então o Espírito do Senhor Se atossou dele Tão constantemente Que ofendeu de alto a baixo Como que ele fez de um cabrinho Sem ter nada na sua mãe Porém Nem a seu pai Que a sua mãe deu A saber O que tinha feito Amém Então agrada os olhos Conversa com o seu pai Conversa com a sua mãe Contendo o ribuço Então vamos lá Convente a mulher E vamos lá conversar Né? E a Bíblia diz Quando ele estava Passando Sansão Entra um viatal De Tímena Sansão Entra no meio Do viatal E um filho de leão Ou um leão mais pequeno Talvez um Cem quilos Não sei Investe em cima dele O que é que ele fez? Pegou o leão E matou Ele voltou E não falou Nem para o pai E nem Para a mãe Agora vocês imaginam comigo Imaginam comigo Se o pai A mãe Sansão Estava junto Todos vocês Conhecem o que Que é o bramido De leão O leão Dá um bramido Aqui Bramido Mesfalera Bramido Ou dito Bramido Verdade Talvez lá O moço de gasolina Vai escutar O leão Bramido Então o filho de leão Vem Bramido Em cima de Sansão E Sansão Matou o leão E nem o pai Nem a mãe A Bíblia disse Que ficou Sabendo Vocês já pararam Para pensar assim? O que que eu quero dizer Com isso aqui? E se nós for Detalhe na história De Sansão Nós vamos ver isso Mais na frente também Sansão O camarada Que não gostava muito De estar misturando Gostava sempre De andar sozinho Porque se ele tivesse No momento Com o pai No momento Com a mandosa Que saiu junto Aí distanciou E a estratégia Irmão De De Das feras Se você for pesquisar Eles nunca Atacam a presa Quando ela está Enbolada Junto Sempre fica Vigilando Com todos os ataques Para vocês verem Fica vigiando Quando a ovelha Dispersa um pouquinho Do rebanho Que ela vê que ela está Mais vulnerável É a hora que eles vêm E param Então o outro Também dos erros De Sansão Aqui É que ele gostava Muito de andar Sozinho Então na nossa Vida ministerial Tem hora Que nós temos Que andar Sozinho Saiu Quero defender Você sobra de tudo Tem hora Que nós temos Que andar Sozinho Tem certas Visita Tem certas Visita Que nós Podemos Ir Sozinho Então Talvez a gente Sabe Que o Esposo Da esposa Lá Está em casa Está doente Ou está na cama Tem certeza Que está lá Então vamos lá Fazer uma visita Eu posso ir sozinho Sempre eu saio aqui Tem uns irmãos Já Natanael Está na cama Eu sempre vou lá O irmão Nelson Faria O pai do Mão Geral Sempre eu estou lá E outras coisas Mas sempre a gente Está lá Sozinho Só eu A hora que minha esposa Está ocupada Eu vou lá Tem certas coisas Que a gente pode ir sozinho Mas Nós precisa Ter companheiro Que se nós Estivéssemos Sozinhos Nós estamos Muito vulnerados Aos ataques Aos ataques E graças a Deus Que dessa vez Sansão venceu Graças a Deus Então Tem hora Que nós Preciso de companheiro Aí eu quero Só se está rapidinho Eu acho que Eu quero ler mais Bíblia Porque está Falando 10 minutos Não Mas vamos mais um pouco Tá bom Então Vamos se ler E daqui a pouco Vocês vão se alimentar Vai lá O maná Fresquinho ali Mas vamos Vamos Entrar mais um pouco Na palavra de Deus Vamos até Então até 11 e 20 Vamos lá Veja bem 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Eis que o diabo A mãe e o pai E o leão E o leão de longe Mas quando Distanciar Ele está sozinho Agora é o ataque É muito fácil É muito fácil Mas está sozinho Alguém chegar E partir Para cima de nós Se estiver com alguém Na área Não tem jeito não É muito fácil Por que? Por que? Porque esse é alguém Em diabo Incorporado Na pessoa Para atacar O sobreiro Para atacar O sobreiro O que? O Pedro O que é ele De estar com a pessoa No hospital Bom Ele é uma pessoa De estar com a pessoa No hospital No básico Ele é uma pessoa Não é do Caralho de Toma É? E aí Ele está Com a gente Ele está Com o portão E veio Para ir Com o hospital E levar as pessoas No hospital Para ficar com o hospital Essa pessoa Veio de uma forma Assim Então é ele Contra a gente Olha a parte Você está entendendo? Então se o Sansão Estivesse junto com o pai Junto com a mãe Talvez tinha Invitado Do ataque Aí baseado aí Nessa palavra Ter cuidado Para dar uma sozinha Eclesiastes capítulo 4 Versículo 9 Versículo 10 Melhor é ser dois Do que um Porque ele tem Melhor pago Do seu trabalho Eclesiastes capítulo É 4 Versículo 9 Versículo 10 Mas não precisa Não Mas vamos ter a tempo Porque ele não tem mais tempo É Melhor ser dois Do que um Lucas capítulo 10 Versículo 1 Versículo 2 A Bíblia diz que Jesus Chama os seus discípulos E manda aí De dois Em dois Atos Apóstolo 3 Versículo 1 Pedro e João Subia junto A hora da oração Atos Capítulo 3 Versículo 1 Subia junto Na hora da oração Então Então Um Do cerro De sanção É de Bastar Sempre De andar Sozinho Aí Como eu disse O Leão viu A A presa Mais vulnerável Deu ataque Só que Sansão Venceu O Primeiro Ataque Primeiro Pegou Leão Não Estou cheio De Deus Mesmo assim Que eu estou No campo Bem perigoso Porque eu não podia Estar No meio da vida Ainda bem Você não sabe A ordem Do Mas ele venceu Só que Não saiu Da mente Deu Leão Olha aqui Não saiu Da mente Deu Leão Muitas vezes Só vê A pessoa Estar sozinha Eu passo Um Um demônio Incorporado Lá Estão atacados Na gente Sanjo Jesus Tem poder O seu crente Acabou E sai vazado Mas se não Tomar cuidado Que é na mente É É Meus queridos Nós estamos aqui com o líder Obreira, obreiro A gente entra nos textos assim Há umas necessidades que a gente vê Então a gente precisa preparar Obreira Seria muito bom se toda semana estivesse aqui hoje Mas é o seguinte Sempre nós temos que ter companheiro E companheiro de verdade Mas nem sempre Nós conseguimos achar alguém Não vou dizer desacupado Alguém livre para estar saindo com a gente Nem sempre Um tem o seu emprego, um tem o seu trabalho De marcar visitar Domingo, visita no sábado Mas não decorrer na história Cada ponto que os seus fazerem Então a melhor companheira Ou companheira que existe Para estar junto com a pessoa É quem? A esposa A esposa Então a esposa Por isso que a gente Sempre está batendo essa tecla A esposa do obreiro Vida e também De tempo integral Ela não pode trabalhar Empregada Por quê? Porque vai chegar Uma mulher lá Na sua casa Para levar o assunto A mulher Está lá no serviço O homem tem casa Agora estou Não em casa Quer dizer Não fica todo Estudando Mas chega lá Você vai fazer uma visita É uma lástima É uma lástima Não vai sozinho É a sociedade sua Você está colocando Seu esposo em risco Dos ataques Você acumpra ele Para ficar junto De ombro a ombro Graça a graça E a esposa Não está aqui Mas a esposa Leva essa mensagem Passou Pesado lá Eu preciso de você Para estar do meu lado Ah, tem menino Estão botando na escola Correndo na escola Depois da escola Eu vou Faz as visitas Olha o meu papo Seja Deus Mas não dá problema Irmão Não cochila Não brinca Porque se nós brincar Satanás Está aí Lutando 24 horas Para derrubar Infelizmente Os ataques É mais um líder É estratégia de guerra Mata um líder O resto é fácil Se derrubar Tem que ter cuidado Vamos no almoço Ajudar o almoço O solto Onde é a coisa Campo minado O viatório É campo Minado Para sanção Ele não poderia Estar ali Mas houve A necessidade De ele entrar Então tem Campo minado Que a gente Precisa entrar Mas para entrar A gente precisa A ajuda de Deus Salmo 23 Versículo 3 Gui-me Mas a mente A saia Tranquilo Refrigerial Gui-me Pelas veredas Da justiça Por amor Ainda que eu andasse Pele o vale Da suma da morte Mas tu Estás comigo A tua vale Para pensar O louvado Seja o nome Deus Lembro Salmo 24 Ainda que eu andasse Pelo vale Da suma da morte O louvado Seja o Deus Não terei mal O livro de Isaías 58 11 O Senhor Te guiará Continuamente Glória a Deus Acrepo de nada Mas nós precisamos A ajuda de Deus Tem lugar perigoso Para nós passar Mas nós precisamos A ajuda de Deus E a Bíblia diz Que o Senhor Te guiará Continuamente Fortará A tua alma Não dá Seca Forte Ficará o Deus Aí será Pelo jardim Regado Toma o mar da céu Pichas água É nunca Vamos lá Versículo 8 No livro de Jesus Vamos acertar o versículo aqui Depois de alguns dias Voltou ele Para Adonar E abatando-se do caminho A ver o corpo do leão O outro Eis que O corpo do leão Havia Me chamo Que a meia Suéu Amém Você gravaram O que eu falei Que ele matou O leão Venceu Mais de pouquinho Na cabeça Vocês gravaram Aí foi Desde muitos dias Ele desce novamente Para ir lá Fazer o O banquete Só para a mente Que ele Aquele leão Me deu uma Uma tacada Eu matei Eu preciso lá Ver como é que está Aí quando vai passando A Bíblia diz Que ele fez o que? Apartou Do caminho Ah, vou dar uma saída fora Vou dar uma saída fora Do caminho Para ver como é que está A situação Para ver como é que está A situação Aí eu tenho muito amigo aqui Para dar essas casas de bom Por exemplo Isaías 30 e 21 Este é o caminho Andar em Sem desviar Nem para a direita E nem para a esquerda Aleluia É um perigo É um perigo Quando nós saímos do caminho Por curiosidade Por curiosidade João 14 e 6 É um tema Que sempre a gente está Está pegando No dia a dia Diz assim Jesus Eu sou o caminho Aleluia Como Jesus É o caminho E nós precisamos Andar deste caminho Salmo 119 e 5 Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra E luz E luz para o meu caminho Aleluia Esse é o caminho E a palavra de Deus É a luz Para iluminar O nosso caminho Para nós não pisar Quem sabe Mas em cova Em lugares perigosos Amém O livro de Provérbio Capítulo 14 2 Há caminho Que os sonhos Dos homens Parece direito Mas o fim dele É o caminho Da morte Aí ele disse Eu vou dar Uma saída fora No caminho Só que Estação Ele é cheio De segredito Cheio De segredito E até então Ele não falou Nada com o pai Ele não falou Nada com a mãe Que ele tinha matado Ele E agora Quando vai passando Está o leão Na mente dele Eu sei que você Você não está entendendo Perfeitamente a palavra Está ouvindo alguém Dar uma tacada A gente vence Mas você não Vem já Fica na mente Fica na mente Mas você Venceu A primeira vez Só que Com o diabo A gente não se brinca Então vai Eu vou sair Para mim um pouquinho É só um pouquinho É só um pouquinho Eu vou dar Uma correntinha De zóio Para ver Como é que está Aquela situação Então ele sai Chega lá Dá uma olhada Só está a caveira Porque ele matou O leão Mas porém Todos vocês conhecem Na caveira Sabe o que? Favo de mel Olha aqui O trem é mais cego Você imagina O trem já está morto Você venceu A primeira vez Eu falo Se você É no sentido Da palavra Vocês vão Estar me entendendo Só que agora Tem favo de mel E o homem O negócio desse Você não sabe O olho dele É horrível Então ele bate O olho No favo de mel Sabe o que que acontece? Ele disse Opa Aqui que eu estou Mas vocês acham Que Deus não falou com ele? Sim Que Deus não deixa ninguém Cair sem Se avisar Não rapaz Você é nazil Você é nazil Você é excluído Você é separado E o nazil Ele não pode Tomar nada Do suco da uva Da vinha Nada Não pode comer Coisas imundas E não pode Tocar Em morto Em cadáver Aí com certeza Como muito Bem ensinado Sensão era Ele disse Eu não posso Tocar Porque eu sou brasileiro Eu sou grande Eu sou separado Mas tem uma coisa Quem vai descobrir isso aí não? Vamos comer esse negócio Pá Pegou Comer E a Bíblia diz Que ele Além dele comerem Ele pegou Dos pavos de mel E trouxe E deu Para o seu pai Para a sua mãe E eles Comeram com ele Um Dos erros Do pai de Sansão E da mãe de Sansão Que erro? Da onde vem isso aí? Da onde saiu isso aí? Aonde se achou isso aí? E nós temos que Investigar O nosso filho Vamos agora Família Tendo que investigar O nosso filho Vamos contar uma experiência aqui Onde minha filha Mais velha Chegou Ela estava jogando Por 5 anos de idade Chegou com um batonzinho O que é batonzinho? O que é batonzinho? O que é batonzinho? É uma chucholada De comer Chegou Então aonde se achou isso? Fala O fulano de tal Falou o nome Me deu Falei Beleza Vou no Bluetooth Vou perguntar Se te deu Cheguei lá Perguntei Você deu O batonzinho lá? Não De não Cheguei em casa Cortou uma vaga Essa conta Ah Eu roubei A minha do mercado Ele estava Cortei A do cuno Cortei A do cuno Vale de Goiaba E Z3 Z3 Você vai pegar Diz o outro mais? Pau Vai pegar Diz o outro mais? Pau Vai mais Diz o outro Pau Quem vai Vale tudo Não Só quando Eu não gosto disso A gente Precisa bater Mas depois Jesus sofre Depois fui chorando Fui chorando Esse bonapim Abri Abri Fale Se eu fiz certo Se eu fiz errado Fala comigo Não é muito bom De fazer isso Mas eu costumo fazer isso Tá? Você dizer assim Bem Se eu quiser É ok Mas nem tudo A gente não pode fazer Teórico De errado Mas se falar O meu favor Eu tomo Posso Fala Fala Não dou nada Certo Não Tem que ser Veado também Tá? Abri a Bíblia Não retira A vara do teu filho Enquanto age as pernas Tem glória a Deus Nunca mais Nem ela E nem nenhum Dos meus filhos Porque se der um Perto do outro O outro Fica veado Tá? Melhor gente Chama todo mundo Ó Caceta 1 Todo mundo aprende Todo mundo aprende Né? Nunca mais Hoje trabalha Casa de família Trabalha tudo Pessoa de responsabilidade Caixa Caixa Pessoa de confiança Liga pra lá No final de semana Fica aqui no caixa Porque não tem ninguém Busca lá na casa Pessoas de caráter Pessoas de confiança Pra dentro E o mel E o mel é gostoso Não é? Gostoso Porém Aquele mel Estava contaminado E vamos Nos obreiros Vamos nos obreiros Agora O que tem Irmão Não no nosso Meio Não no nosso Meio O que tem De alguém Dando mel Contaminado Para os outros Não é brincadeira O defeito Não está no mel Porque o mel É gostoso Não tem nada A ver com o mel O defeito Aonde o mel saiu Então Quando nós vamos Se alimentar Nós temos que Saber da fonte Tem que saber Da fonte Não vamos Colocando O nosso Público Da igreja Na mão De qualquer um Pai Está pregando Para estar ensinando Que nós não sabemos A fonte O que está alimentando Pode que é bom É mel É doce Mas o por trás O por trás Para pregar aqui Eu tenho que conhecer Aleluia Tenho que conhecer O camarada Não veio rolar Não Então Pouco de dito Ligou para mim Não sei se está agarrando Eu vou ter tirado Se estiver agarrando Não vai sair O pastor O pastor quer pregar Quer pregar E tal Fui perturbando Mais um mês Está aqui o nosso Ovelo Que Valeu Para eu falar com ele Pelo amor Tem um fulano de tal Que está querendo pregar aqui Eu não conheço É Não conheço Mas está insistindo demais Vou fazer o seguinte Vou me aprecer Se eu vou deixar pregar Só que eu não responsabilizo O que ele vai falar E não o que ele vai fazer Eu tenho uma expressão Mas de brincadeira Mas eu gosto de fazer isso Porque depois que a gente está Contando para o cara O pastor tem que se lascar Mas eu falei Aqui nós temos um diáculo fora Se ele começar a fazer palhaçada no cumpro Nós temos um diáculo para tirar ele Está me falando de mão Eu não conheço Toma Mas tem que estar atento Tem que estar atento Porque o mel é doce Mas tem que saber De onde está saindo Então o pai de Sansão Pegou e comeu E tal Tudo ok E sabe o que Que Sansão fez? A Bíblia diz que ele Não contou para o seu pai E nem para a sua mãe A queda de Sansão Mas não está lá na Danila não Meu Deus A gente interpreta Terceira A queda de Sansão está aqui Então ele quebrou A aliança com Deus Ele quebrou O pacto Que tinha com Deus E uma vez Quebrando Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que vir Primeiro passo Confessável para o seu pai O seu pai O seu pai ia pegar ele E levar no sacerdote Fala rapaz Esse camarada Ele nasceu Escolhido Separado Infelizmente Cometeu um tilício Ele tocou no cadáver Quebrou a mim O sacerdote pegava Rapava a cabeça Porque o Nazeiro Não podia cortar o cabelo Rapava a cabeça E agora O pacto De Nazeiro Naquele momento Era quebrado Dali para trás Foi quebrado Ele ia começar Dali para frente O sacerdote Esse é o processo Mas sabe o que ele fez? Nem contou para o pai Nem contou para a mãe E nem contou Para o sacerdote Aí no momento Eu tenho que dizer Um dos maiores erros Na nossa história É que nós vamos Prestar conta Do nosso ser Aí eu decitei aqui Ou notei aqui Provérbio capítulo 28 13 Centro Azul Esse versículo Os que confessa E deixa Alcança misericórdia Mas aquele que Enquilha a sua estrangeação Nunca prosperará Parece que Primeiro está Aquele que Enquilha a sua estrangeação Nunca prosperará Mas aquilo que Professa E deixa Alcança Misericórdia Que tem Não sei Sim, sim. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ah, pastor, mas confessar não é fácil não, nem passar por uma disciplina. É melhor passar por uma disciplina da igreja do que passar por uma disciplina lá fora. Do jeito outro estava. Deus permite até certo ponto. Aí o que que acontece? A Bíblia diz que ele comeu do mel, pegou e deu para o seu pai, para a sua mãe, e eles foram comendo, comendo. E agora fechando o capítulo 14, como eu vou me focar bastante no capítulo 14, Deus pode deixar sem passar de branco. A Bíblia diz que eles descem, dentro da história do capítulo 14, e vai então, para tratar o casamento, para acabar de botar o espinho do índio. aí quando chega lá, na casa da moça, os filhos teus, Sansão vai fazer uma brincadeira com esse pecado dele. Porque tem pessoas que além de pegar, nem querem fazer piadinha com o pecado. Ah, vamos fazer uma piadinha aqui, para poder distrair, né? E a Bíblia diz que Sansão dá um indigma, uma pergunta. Falou, vamos fazer uma pergunta aqui. Se dentro desses sete dias, da festa do casamento, se vocês responderem, eu vou te dar trinta mudas de roupa e trinta leções. E se vocês não responder, é então vocês vão ter que me dar. Que pergunta? O louvado seja Deus. Amém. Amém. Do comedor saiu comida, do sul você não pode. Que bagunça é essa? Pensa lá, pensa pra cá, pensa lá, pensa pra cá. E não descobriram mesmo. E eles foram, grave isso aqui, eles foram, na mulher de Sansão, a mulher que ele ia casar com ela, estava tudo já. A festa do casamento. A festa do casamento. Persuade a Sansão, ou... Fala com ele, numa Bíblia diz, persuadinho, né? Molestiar, sei lá, uma palavra mais correta, né? Persuade a Sansão, para revelar para nós o seu indigma. E Sansão é aquele que não aguentava, mulher, acolhijar o ouvinteiro. Não vai dar. O ponto fraco, a sensação é esse. Na foto da história, você conhece. Então, começou, ele disse, olha, o negócio é assim, assim, assim. Aí, então, ele vai e conta para eles. E eles vão responder agora. Olha, o que é que é mais doce do que o mel? O que é que é mais forte do que o mel? O Espírito não responde. O que é que é mais forte do que o mel? Ele disse, ah, se você não tivesse lavrado com a minha nuvilha, jamais você tivesse estudo em isso. O que é que é lavar com a nuvilha? Quando a pessoa vai lavrando com a junta de boi, o arado vai cortando e vai tombando a terra. E vai revelando algumas coisas para ele parte da terra. Vai cortando. Aí, Sansão usa essa experiência e coloca a esposa dele como uma nuvilha para revelar o segredo que ele tinha amalado. Aí, Jesus usa a expressão. Se você não tivesse lavrado com a minha nuvilha, jamais vocês tivessem descobrido isso. Aí, sabe o que é que ele faz? A Bíblia diz que Sansão vai os esquilomita e mata 30 esquilomita e pega as vérticas e dá para os homens que respondeu. Amém. E agora eu quero, eu quero falar uma palavra aqui. trazer você no ensino que eu já falei. Eu ensinei aqui que Sansão, camarada, que sempre gostava de andar sozinho. Não é isso? Só que você vai ler o versículo 20 do capítulo 14. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro e acompanhada. Aleluia. Então, após eles regalarem o segredo, Sansão roubeu o cabelo no 18. Fala, não quero ficar essa peça mais também, não. E eu vou embora, na cara do pai. E Sansão levanta e a Bíblia diz que vai embora. Vai embora. Há o versículo 20. O versículo 20. Diz assim, irmão, meu. Que eles pegaram a mulher de Sansão e fez o quê? E deu para o seu companheiro. Olha aqui, irmão. Que companheiro é esse? Hã? Então, o camarada gostava de andar sozinho. E quando ele coloca alguém para estar com ele, o camarada está afim de passar a perna dele. Você está entendendo? O que passou que você quer chegar com isso aí? Nós precisamos de um companheiro, precisamos de alguém do nosso lado, mas nós temos que saber quem nós colocamos ao nosso lado. É, meu Deus. Tem certas amizades, mas que é um fracasso. Porque o companheiro, o que é o companheiro, quando nós estamos alegre, ele está alegre. Mas quando nós estamos chorando, ele está chorando. Aleluia! Tem companheiro, quando vai tudo bem, está junto, mas não tem ainda errado, salta tudo fora e deixa a gente sozinho. Isso é companheiro? Meu Jesus. Oh, rodovado seja Deus. Eu até citei aqui, ou se tem não melhor, anotei o livro de João, capítulo 21, versículo 3, vai falar dos apóstolos. Após a morte de Jesus, a Bíblia diz que esse cara ficou meio denunciado, sabe o que que acontece? Pedro disse assim, eu vou pescar. Qual foi a palavra do companheiro? Nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Nós somos companheiros, rapaz. Nós somos amigos. Nós somos companheiros de batalha. O que der para você, dá para comigo. Né? O mesmo que eu desejo para você, eu desejo para mim. Nós estamos juntos na guerra. Nós estamos juntos na peleja. Mas sabe o que que aconteceu? Ele colocou os companheiros junto com ele. Mas na hora que o negócio pegou, ele saiu sozinho, os companheiros de povo. Sabe o que que... Escofou, mas só dá uma coisa para mim, né? Mas só dá uma coisa para mim. Pegaram a mulher de Sansão e pegaram para o seu companheiro. Uma palavra de alerta, como eu disse. Então, como pastor, eu preciso orientar os homens. Cuidado com quem vocês estão jogando nas suas casas. Cuidado. Existe os camaradas andariam que chegam e batem barraca. Hã? Batem barraca. Vem de quantos outros vêm aqui. Um de outro para a hotel. Eu estou de um dia para o outro e ela volta. Se der corda, fica a semana. Fica a semana. Amiguinho daqui, amiguinho dali. Se eu não tomar cuidado, irmão, está vindo por aos olhos da gente. Está vindo por aos olhos. Fique esperto. Uma palavra de ensino. Estou aqui, porém, então, irmão. Nós precisamos de companheiro, mas companheiro de verdade. E outra coisa, se conversar, lidar com o camarada, pelo menos eu, Deus me deu esse tom. Negócio de um dia ou dois se eu conversar, porque eu já sei quem ele é. Já sei tudo. Está bem, gente igual, mas igual sabendo. Isso é porcaria. Isso é porcaria. Tenha cuidado, meu Deus. Tenha cuidado. Um dos erros de sanção. O Estado ia lá sozinho. Quando arrumou o companheiro, arrumou gente que não valia nada para estar do lado dele. Há vinte de um dobro camarada. Um dobro, o fato seja Deus. Deus me falou, ele tem 11 e meia. Mais 10 minutos ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos passar para o capítulo 15. Capítulo 15. O versículo 4. O versículo 4. Amém. Mas, pastor, você falou que sanção quebrou o pacto quando ele tocou no leão. Sim. Mas mesmo assim, sanção começou a fazer trueza. Como explica isso aí? Deus permite até certo ponto. Ter certo ponto. Então, se sanção sai agora, pega, a Bíblia diz, trezentas raposas. Vou acelerar. Versículo 15. Leio. 15 e 15. No versículo 4, ele pega trezentas raposas, soltou o pontilão, aqui no versículo 5 dessa história. Coloca fogo e lagra nesse árbitro de filisteu. Trezentas ou capítulo 15. O que é que acontece? Leio rapidão. E achou a queixada fresca e escendeu a sua mão e tomou-a e temiu com ela de homem. Amém. Achou a queixada fresca e com ela fere mil filisteus. Mais uma vitória. Capítulo 16. Versículo 1. Pois sanção a casa e viu ali a mulher e o outro e entrou a ela. Olha que bom. É incrível. É terrível. Tom já esgotado da batalha e soltado da guerra. A Bíblia diz que vai-se a Gaza e chega em Gaza e acha uma prostituta. Eu falei que a mulher de sanção morrerá é uma prostituta. Agora é uma prostituta. Ele vai na casa dessa prostituta e a Bíblia diz que ele deitou até a meia-noite. Onde eu preguei sobre essa mensagem e falei que sanção adulterou até a meia-noite. Depois eu pensei se a gente não peguei errado não. Será que não peguei errado não? Será que adulterou mesmo? Mas a Bíblia diz que ele deitou até a meia-noite. quando a Bíblia fala deitar está falando que está comentando até a meia-noite. Então eu acho que eu morrer e nem corro o risco de errado. Mas de repente deitou também até a meia-noite não roubou nada sei lá, né? Mas a Bíblia diz que deitou. Até a meia-noite. Não roubou o problema do tema. Até a meia-noite. Passou a noite passou a noite com ela. Entrou a ela. Então eu não deixo a dúvida. Eu fiquei com a consciência meio pesada quando eu surprei isso. Falei, será que eu será que eu estou delegrindo a imagem dessa não? Porque tem hora que eu falei de pé que a gente fica raciocinando mas não pregou. Mas não deixo a dúvida. Então teve com ela até a meia-noite uma prostituta. Sabe o que? Sabe não. Já comi o pavo de mel mesmo. Já quebi o pato. E meu negócio já não estou muito bom com Deus. Nada. E tal. E o pecado a mais também não vai fazer com muita frente não. Como eu disse Deus permite a bênção do povo. Então mesmo irmão após ficar até a meia-noite quando chega meia-noite a Bíblia diz que eles descobriram se aquela cidade vão vigiar. Quando o dia amanhecer não vão sair vão matar a sessão. Quando chega meia-noite Sessão vai nos portais da cidade joga arrancou os portais do portais do portais do portais do portais do portais arrancou o portais e joga nas costas e corre para o outro do monte. E eu vi me parece o Júlio provou para dar uma mensagem que o pastor estava em pecado de abutera e ele pregava e Deus balançava a igreja balançava a igreja ele orava e Deus curava ele fazia isso fazia aquilo fazia uma ruaça pregava que ninguém pregava igual mas quando chegou em casa um dia questionou com Deus nas mensagens do camarada falou Senhor eu estou em pecado de abertura e eu pego o Senhor a pessoa eu olho o Senhor como é que fica isso? Estou te aguardando para o juiz final se você for confessar o juiz final não está certa seja Deus a insensão não pode enrolar mas mesmo assim Deus estava com ele mas eu quero dizer Deus permite até certo ponto até certo ponto oh louvado seja o nome do Senhor deixa o nome do versículo aqui provérbio capítulo 22 e 14 saindo em mão disso aí antes de você ler o versículo a Bíblia diz que ele vai para o vale de Sorequete pareça isso aí Soreque ou Sorequete mais ou menos assim vale de Soreque né e quando ele vai no vale de Soreque após esse episódio que o bacana de Deus permite ter certo ponto a Bíblia diz que ele vê uma mulher que todos vocês conhecem com o nome de Dalila e a pessoa sabe que ele apaixona-se a ela ele já gostava e agora imagina apaixonado provérbio capítulo 22 versículo 14 a publicidade atual cova profunda cova profunda é a boca da mulher estranha aquele contra quem o senhor se irá cairá cairá nela Deus permite morrer até certo ponto o cara vai peca aqui não confessa outra coisa ele não confessa outra coisa não confessa e vai vai até certo ponto mas chega a certo ponto ah fulano de tal caiu mas costuma ser coisa lá de trás lá de trás lá de trás um dia um pastor o bostolom o bostolom que estava na reunião de conversão sabe o que eu estou dizendo ele pegou sobre esse versículo deu uma palavra sobre esse versículo e aí de a pouco a notícia ah pastor fulano de tal caiu aí todo mundo que é isso o que é isso está vendo o cara está todo enrolado Deus não aceita mais e Deus então permite aparecer um trem na frente do cara o cara pá mas está vendo mas justamente naquele momento já vem consequência do teu cara então por isso nós temos aqui sarada essas feridas a Bíblia diz vou repetir quem confessa deixa alcance misericórdia se eu sou o típico é conversado quando tocou no mel não confessou e foi rascando a meditação e agora para encerrar já acabou ou 30 minutos a mais do horário a Bíblia diz que ele apaixona para essa mulher tenta no colo dela e dali você conhece a história ele vai brincando ah minha força está aqui minha força está ali está aqui está aqui e não facilita irmão não facilita daqui a pouco ele dorme ele desperta e quando ganhou um negócio é o seguinte eu vou te revelar a verdade eu sou crente eu sou servo de Deus eu tenho feitas a voar tudo aí mas eu sou servo de Deus isso é a força que eu tenho é minha isso é Deus na minha vida isso é Deus na minha vida eu sei Deus eu não sou nada mas só tem uma coisa eu tenho compromisso com Deus e se eu quero esse compromisso acabou minha vida qual o compromisso? eu não posso cortar o cabelo eu sou da seguinte esse é o compromisso não posso não ficar de fundo talvez ele falou a mesma coisa ele falou mas falou no cabelo a TV lembrou não posso não ficar de fundo já toquei não posso comer o janeiro bem na vinha e foi falando da vez mas o parto do mês sabe o que? deu cabelo se cortar meu cabelo acabou confessou e cochila dormiu ela chamou os homens rapaz a cabeça ela até notei aqui parece o versículo 16 se eu vi aqui entendeu? 16 e o versículo 17 17 então quando ele conta e ela rapa o cabelo dele a Bíblia diz que Deus que Deus saiu de sacia uma vez eu disse para mim isso porque eu nunca esqueci que eu sou apaixonado na palavra de Deus e Jesus mora assim acho que quando a palavra fala comigo passa um ano passa dois passa três e não esquece que muitas vezes Deus permite vai com a gente no carro vê se encontrou até certo ponto freia daqui ajuda dali peleja daqui mas chega um ponto que não tem mais jeito mesmo aí então Deus fala assim é o seguinte então daqui para lá você vai sozinho eu vou me retirar é o que? quando que você está sendo sanado? aí o cara despeia dedo e se arrebentando tudo então Deus permitiu sanção e até certo ponto mas na hora que tocou na santidade de Deus ele disse agora não dá para tolerar mais não dá para tolerar mais lembra-te não falou isso uma vez com o vídeo lembra-te eu vou me afastar mas você tem chamado você é o solito e não digo você com cidade eu estou aqui não falou mesmo mas eu acho que enxergo isso aí porque Deus irmão não matou ninguém Isaías capítulo 49 e 15 pode uma mulher esquecer do filho que cria que não se compadeça dele do fruto do seu vento mas ainda que essa se esqueça eu todavia não esquecerei de ti olha a palavra do filho pródigo abandonou Deus saiu de Jesus é uma palavra mas o pai nunca abandonou ele então parece que eu vejo Deus dizendo eu pensando eu vou me retirar eu vou me retirar daqui para frente você vai sozinho olha irmão eu confesso para os irmãos ontem à noite de tardia quando eu estava à distância eu parei que você venha sinto aqui eu fechar o vídeo e falei uns 20 minutos a pior miséria da vida do homem é de que Deus retira dele e deixa nós caminhar sozinhos ou aleluia mas aí depende de nós e agora você só ainda já vou sair essa vez vou sair essa vez mas eu não estava sabendo que o Senhor já tinha se retirado me parece o versículo versículo 19 isso tinha se retirado estou desperto já manda não importa ainda faço mas aí sem Deus não não precisamos nada aí sabe o que ele faz? os filhos estão bem pega ele primeira coisa arranca os dois vocês sabem qual é o nome de Sansão? o significado? acredito que alguns sabem o significado do nome de Sansão é solzinho ou sol pequeno aquele que nasceu para brilhar o sol verdadeiro é o Deus no sentido o sol da justiça quem tem que brilhar é Deus mas Sansão nasceu para destacar quer dizer não o nome de Deus mas o solzinho pequeno o nome de Sansão e agora o homem que nasceu para brilhar o homem que nasceu para explodir como sasco agora por causa do pecado perto dos seus dois olhos dignos e a Bíblia vai dizer que eles perderam Sansão começou a brincar com Sansão colocar Sansão morreu no cárcere até o cabelo de Sansão tornar a crescer como Dante vocês já pararam para imaginar cabelo quer um dia para o outro não tornar a crescer como Dante então Sansão não ficou um tempo bom no cárcere sofrendo oh meu aleluia mas chegou o tempo que eles foram fazer uma festa para comemorar a vitória e a Bíblia disse que eles disseram olha aqui nós vamos chamar Sansão para brincar com ele no cárcere e fizeram uma festa do tempo de Dabu só no terraço são quase 3 mil pessoas quase 3 mil pessoas e agora nós vamos ver que os caras de Sansão começaram a brincar brinca daqui brinca dali brinca daqui brinca dali e de repente parece que eu vejo Sansão dizendo eu não posso morrer do jeito que eu estou oh aleluia eu fui chamado para vencer eu fui chamado para triunfar eu tive os altos e baixos eu tive a esquerda eu tive o fracasso estou fritando a minha história mas eu não quero ficar desse jeito aleluia parece que eu vejo Deus lá do céu dizendo está chegando o lugar que eu quero aleluia é por aí é por aí glória a Deus aí ele pede os companheiros lá para levar até as colunas do tempo e diz deixa eu palpar as colunas e quando ele apalpa as colunas aí ele fala oh Deus lembra de mim oh aleluia mas eu não te esqueci é ele que te esqueci do Deus oh bovado seja oh Deus lembra de mim oh aleluia e me ajuda pelo menos essa vez e balança a estrutura do tempo e Deus peça que eu vejo não agora chega o lugar se atou contigo vamos derrubar isso né e derrubou o tempo e matou mais na sua morte do que no pé glória a Deus eu quero orar com vocês eu prometo vocês nas costas eu não falo toda vez prometo eu quero orar com vocês glória a Deus eu quero orar com vocês para Deus do renovado essas coisas que eu tenho deus altos e paz na nossa vida oh aleluia mas se nós saibam aqui renovado pelo poder da palavra aleluia ela canta e faça e manda e corta pensando bem só a presença de Jesus na minha vida na minha vida só a presença de Jesus paz não justifica tanta coisa só a saída é a realidade que eu posso me acostar por a presença me encoraja e me anima todo dia sem Jesus Cristo eu não sei o que seria um vivo morto sem poder de me voltar na minha vida Amém. 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 Senhor Deus. Amém. Pai eterno, Pai excelente. Amém. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Que o Senhor permite estar na tua casa, aprendendo a tua palavra. Ó Deus, aqui, ó Pai, nós estamos reunidos com os companheiros de batalha. Ó Deus, eu sei que a jornada é difícil. Você não vai guiar um lugar super mesmo para passar. Você não vai desatar que os meus são grandes. Mas a minha oração dessa manhã vai dar força ao teu filho. É louvar, Pai, o teu filho cada vez mais. Ó Deus, protege eles, cumpre eles com o teu sangue. Para que o adversário não tenha poder para arrebatar algum. Mas em nome de Jesus da força, da graça. Ajuda, Pai, os teus filhos. Ajuda, Pai, esse ministério. Ajuda, Pai, a tua igreja. Somente o Senhor é o Pai que possa nos ajudar. Ajuda-se, eu peço a hora. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Amém, Jesus. Amém. Ó Aleluia. Amém. 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 Meus queridos, eu segurei um pouquinho agora na palavra aqui Porque na parte da tarde, pelo que eu estou sabendo Mas tem pouca coisa para nós tratar Então vai ser bem acelerado, tá? Então se eu não se preocupar muito, nós vamos terminar a reunião Baseado dentro do nosso horário mesmo, sempre que é costume Por isso que eu segurei mais um pouquinho aqui na parte da manhã Então nós vamos ministrar a bênção E na parte da tarde, somente o diabo, o presbítero, o evangelista e o pastor A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo O amor de Deus e a nossa consolação do Espírito Santo Esteja por todos nós, digam Amém Deus abençoe, em nome de Jesus